A primeira leitura da ata da reunião anterior. A primeira leitura da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos que terá participação remota dos deputados por meio de videoconferência. Vamos acompanhar. A deputada Marília Campos e os deputados Gleicon Franco, Celinho Citrocel, Noraldino Júnior. Esgotada a hora destinada a essa sessão, o presidente a encerra convocando as deputadas e as deputadas para extraordinariamente de amanhã, dia 3 às 9 horas, e para especial também de amanhã, às 14 horas, nos termos editais de convocação. Levanta-se a reunião. É o que tem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado José Reis. Em discussão a ata, não havendo quem... Em discussão a ata, os deputados e os deputados que quiserem discutir, manifestem-se pelo chat online em até um minuto. Acabamos, então, de ouvir aí a leitura da ata da reunião anterior. E nesta reunião extraordinária, então, serão apreciados três vetos do governador a projetos de lei aprovados na Assembleia. Trata-se de três vetos, três dos nove vetos encaminhados pelo Executivo, recebidos em plenário em fevereiro, e que trancariam a pauta. Dois deles já foram apreciados. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues, pelo prazo de cinco minutos para discutir a ata. Presidente, bom dia. Vossa Excelência, está me ouvindo? Perfeitamente, Sargento. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Bom dia para Vossa Excelência, os demais colegas deputados que aí se encontram, o deputado José Reis e o deputado Gustavo Valadares. Mas nós falamos, presidente, diretamente do nosso gabinete, conforme chegamos aqui todos os dias, religiosamente, às nove horas da manhã. Aproveitar, por exemplo, para discutir a ata, para dizer da nossa preocupação em relação ao funcionamento da nossa casa. Ontem eu fiz um apelo, o deputado Carlos Henrique presidia a sessão, no momento que nós tivemos a oportunidade de fazer aquele debate. Hoje, novamente, presidente, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência, como membro da mesa, para que a gente possa cada vez mais sugerir, dar sugestões e, obviamente, também cobrar do nosso presidente, Agostinho Patruso, para que as ações do nosso parlamento sejam cada vez mais democratizadas. É necessário que a gente tenha, por parte do parlamento, uma posição em que os conjuntos deputados possam ser protagonistas. Hoje, infelizmente, o protagonismo da Assembleia está nas mãos dos líderes, é o presidente e os líderes. Só que o presidente está investido na função dele enquanto presidente. Então, essa aí é inconteste, não tem como você questionar. Mas o presidente deve, não é a posição dele que é questionar, mas o presidente precisa também nos ajudar a permitir que os demais colegas deputados e deputadas sejam também protagonistas. Eu dei um exemplo ontem, ontem eu dei um exemplo aqui, presidente Arantes, onde a Assembleia, hoje, nós temos o presidente presidindo, inclusive, o colegiado de líderes, os líderes é que auxiliam e que indicam quais são os projetos que vão para a pauta, e depois quem vai ser o relator? Os próprios líderes são os relatores. Num processo normal, o presidente da comissão é que designa o relator de cada matéria temática. Até precisa a gente avançar nisso, porque hoje nós só estamos acompanhando e assistindo o protagonismo dos líderes na Assembleia. E os demais deputados estão indo, sendo tocados igual uma boiada ou uma rebota. Alguns, alguns, alguns que defendem o Fique em Casa, parecendo artista da Globo, para esses, está muito bom. Agora, para esse deputado e para tantos outros que entendem que o exercício do mandato é algo extremamente valioso, que é algo extremamente, eu diria, do ponto de vista da transformação, do ponto de vista do alcance social, através de uma audiência pública da comissão, com, obviamente, com convidados, a participação na discussão de projetos com mais prazo, a participação no encaminhamento, apresentar uma emenda ao projeto para ele poder ser discutida melhor. Então, para esse tipo de deputado, esse protagonismo dos demais está fazendo muita falta e há um clamor. Alguns, pode até não falar, alguns não gostam de se expor, mas eu tenho comigo as convicções que eu sempre trouxe, presidente, que o mandato, ele não pode ser dado procuração para outro deputado falar em seu nome. Até porque, no meu caso, por exemplo, presidente, eu sou o segundo deputado mais votado entre os 77. Eu não daria procuração para outro deputado falar em meu nome. Então, é necessário que, cada vez mais, o presidente da Assembleia tenha a consciência de discutir com o primeiro vice-presidente, com o segundo vice-presidente, com o terceiro vice, com o primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, discutir com a mesa quais são os melhores caminhos, a melhor forma de permitir que o conjunto dos deputados e deputadas nós tenhamos o maior protagonismo. Por exemplo, ah, iniciou o retorno das comissões. Iniciou. Mas já iniciou de uma forma que já também desagradou, porque a minha comissão reunia na terça-feira. Agora, a minha comissão só vai reunir no dia 15 de junho. Ou seja, só Deus sabe quando. Então, nós não temos ali aquela rotina que as comissões tinham em face desse novo modelo. Por isso, o presidente Agostinho Patrusso precisa permanentemente discutir com a mesa as formas de cada vez mais democratizar e permitir que os deputados possam voltar a ter o seu protagonismo natural, de direito, que o mandato conferiu aí. Muito obrigado, presidente. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-á por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação de matéria constante na pauta. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação de veto será realizada de forma remota nos termos da deviberação da mesa número 2787, de 2020, observando-se o disposto nos artigos 222 e 223 do regimento interno e demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Os parlamentares podem se inscrever a partir das 8h45 minutos do dia da reunião para discutir cada veto constante na pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1º do artigo 246 do regimento interno. Para tanto, devem digitar expressadamente para discutir no chat online, com a indicação de veto que desejam discutir. As inscrições para discussão serão preservadas para reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Os vídeos poderão requerer destaques nos termos do artigo 282 do regimento interno, exclusivamente por meio da plataforma docilégios, até o anúncio da votação de proposição principal. Os parlamentares poderão encaminhar a votação de cada veto constante na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, deve-se inscrever a partir das 8h45 minutos do dia da reunião, digitando expressamente para encaminhar no chat online, com a indicação de veto cuja votação desejam encaminhar. Não será admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. A matéria será submetida à votação nominal e remota pela plataforma do Civeges, na aba Votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta, serão feitas duas chamadas de votação, e os parlamentares terão prazo de um minuto para registrar em seu voto, sim ou não, ou em branco. Os parlamentares poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever a partir das 8 horas e 45 minutos da reunião anterior, digitando expressamente declaração de voto no chat online. A palavra para declaração de voto será concedida após concluído o processo de votação remota de todas as proposições da pauta. Será cancelada nos termos do artigo 245 do regimento interno a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito para discutir a matéria, e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. A discussão em turno único do veto número 16 de 2020, veto total da proposição de lei número 24463, que autoriza o Poder Executivo a dar a entidade Clube das Mães, Maria de Nazaré, o imóvel que especifica. Esgotado o prazo constitucional, sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Vavadares, e indaga a vossa excelência se está em condição de emitir seu parecer, ou se fará o uso do prazo regimental. Estão em condições, seu presidente. Com a palavra, deputado Gustavo Vavadares. A presidência informa ao plenário que o parecer do relator será também encaminhado aos parlamentares por e-mail e pelo aplicativo de mensagem do WhatsApp. Com a palavra, o relator, deputado Gustavo Vavadares, para emitir seu parecer. Bom dia, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, demais deputadas e deputados. Passo a leitura do parecer do veto, número 16 de 2020, referente à proposição de lei 24.463 de 2019. Passo a fundamentação. Por meio da mensagem número 60 de 2020, o governador do Estado encaminhou as razões do veto total oposto à proposição de lei 24.463 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a doar à entidade Clube de Mães Maria de Nazaré um imóvel que especifica. Em sua explanação, o chefe do Executivo alega que, nos termos do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, é vedada a alienação gratuita de bem público, a particular em ano eleitoral. Também diz, segundo a orientação do Tribunal de Contas do Estado, a doação de imóvel público, a particular, é providência contrária ao interesse público. As razões alegadas pelo governador são procedentes, devendo o veto ser mantido. Com efeito, o artigo 73, parágrafo 10 da Lei Federal 9.504, de 97, estabelece a proibição peremptória de distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios públicos em ano em que se realizarem eleições. Como a operação que se pretende autorizar não se enquadra em alguma exceção legal, a exemplo dos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, hipóteses em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, fica impossibilitada a transmissão gratuita de imóvel à entidade particular. Ademais, é igualmente pertinente o argumento de que a proposição contraria o interesse público, embora o Poder Executivo tenha se manifestado no curso do processo favoravelmente à doação em exame. Não foi apreciada a orientação mais recente do Tribunal de Contas sobre o assunto. De fato, a providência revela-se inconveniente e inoportuna, pois não só se aplica prejuízo ao patrimônio estadual, sem qualquer contrapartida, como também impõe o desfazimento do regime jurídico protetivo que o ordenamento impinge aos bens públicos. Isso significa que, em se ultimando a alienação, ainda que o bem permaneça por tempo afetado a determinada finalidade social, o imóvel deixará de compor o acervo patrimonial que, sob o controle da administração pública, é posto à disposição da coletividade. Por fim, cumpre sublinhar que, para atender a eventuais demandas de particulares, pretadores de serviços de utilidade social, o Estado dispõe de instrumentos que possibilitam a utilização de imóveis públicos sem resultar na transferência do domínio, como o termo de cessão de uso de bem, que já, inclusive, reforço aqui essa questão, já foi autorizado pelo Poder Executivo para esta entidade, a cessão de uso a esta entidade. Desse modo, verifica-se que os fundamentos que embasaram o veto em exame procedem. Passo, então, à conclusão, presidente. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 16 de 2020, referente à proposição de lei 24.463 de 2019, é o parecer. Em discussão, o veto. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para discutir o veto. Está me ouvindo, presidente? Perfeitamente. Obrigado, presidente. Bom dia, novamente, à vossa excelência. Bom dia, ao relator, deputado Gustavo Valadares. Bom dia, aos colegas deputados e deputadas que se encontram nesse momento aqui, também, com a transmissão remota. Presidente, mais uma vez, eu quero realçar aqui, presidente, que tenho cumprido a minha missão de chegar aqui todos os dias, na Assembleia, a partir das nove horas da manhã, para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Estamos cumprindo as regras aqui impostas pela casa, sugeridas pela casa, talvez a palavra imposta não seja melhor, mais adequada, mas sugeridas pela casa, com o uso de máscara, como eu estou dentro da minha sala, apenas nesse mesmo ambiente, não há necessidade do uso de máscara nesse momento. Mas os assessores estão todos orientados e estamos submetendo. Mas eu queria, presidente, dizer o seguinte, eu acompanhei a manifestação do relator, entendo que o relator, ele tem, assiste razão, porque em ano eleitoral, não se pode fazer doação, né, de, para uma entidade. Mas o governo já encontrou a saída, que foi a sessão de uso. E aí, presidente, eu queria aqui deixar claro o seguinte, nesta segunda-feira, nós recebemos aqui na Assembleia, na Comissão de Administração Pública, os secretários Otto Levy e o secretário-geral da governadoria, Matheus Simões. Então, com a presença desses dois secretários, a gente teve a oportunidade de abordar alguns temas muito importantes, mas de forma especial aos servidores públicos e aos servidores da segurança pública, de uma forma em geral. Eu quero aqui, primeiro, presidente, trazer aqui as informações que foram colocadas, que, ao meu ver, nos trouxe muita preocupação por parte das declarações dadas aqui pelo senhor Matheus Simões. Nós fizemos questão, presidente, de indagar ao senhor Matheus Simões se os termos do ofício, o ofício 293-2020, que ele encaminhou ao comandante-geral da Polícia Militar e ao Corpo de Bombejo Militar de Minas Gerais, comunicando, né, apenas comunicando, que a nova legislação não previa, a partir do dia 17 de março, o repasse das obrigações patronais. Essas obrigações patronais, senhor presidente, são aquilo que o tesouro, né, que o governo do Estado tem que repassar da ordem de 20% sobre o salário de cada policial e bombeiro militar ativos da reserva, né, os nossos veteranos e pensionistas. porque hoje a lei ainda determina... Qual lei, presidente? A lei 10.366, no seu artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2. Essa lei não foi revogada. Pelo contrário, ela foi reforçada pela Lei Complementar 125 de 2012, e aí eu repito, lei complementar, portanto, o status na hierarquia da lei, no seu artigo 8º, que determina que o Estado e o Estado tem a obrigação de repassar para o Instituto de Previdência dos Militares, né, que nós estamos aqui discutindo internamente um projeto que se chamará Instituto de Proteção Social dos Militares, o senhor Matheus Simões, secretário-geral da Governadoria do Estado, disse simplesmente que, com base num parecer da AGE, presidente, está aqui o parecer, que eu deixo aqui para mostrar, parecer 16.196, esse parecer está datado de 24 de março. Então, com base nisso, a chamada Câmara de Orçamento e Finanças, ali, presidida pelo senhor Matheus Simões, composta pelo secretário Matheus Simões, pelo secretário de Planejamento e Gestão, pelo secretário de Fazenda e pelo secretário de Governo. Simplesmente, com base no parecer, disseram, em audiência pública, presidente Tonio Carlos Arantes, que não vai cumprir a lei 10.366, barra 90, que prevê a contribuição patronal, que é a contrapartida que o Tesouro dá na Previdência dos Militares, que também não vai cumprir a determinação da lei complementar 125 de 2012, que trata do mesmo tema. Sob qual argumento, presidente? Sob o argumento que a reforma dos militares da União e dos Estados, através da edição da lei 13.954 de 2019, que ela não trata mais da matéria. Portanto, presidente, eu vi as lumbas ali e alertei, alertei, adverti o secretário Matheus Simões para a possibilidade do crime de apropriação em débito. Ou, na pior das hipóteses, presidente, o crime do artigo 315, previsto no Código Penal Brasileiro. Foi esse artigo que nós enquadramos o ex-governador Eduardo Azerido na comissão parlamentar de inquérito que eu instalei no ano de 2000. Que artigo é esse? Qualquer um que esteja nos assistindo nesse momento, principalmente aqui os policiais e bombeiros militares que estão nos assistindo através da nossa mídia, do Facebook, para dizer que esse artigo, vocês podem pesquisar, é dar às rendas públicas destinação diversa daquelas previstas em lei. Então, fiz a advertência agora, segunda-feira, dia 1º de junho, advertir o secretário Matheus Simões, porque ele, o secretário de fazenda e o governador, estão incorrendo em crime por descumprir duas leis estaduais. E a resposta dada pelo senhor Matheus Simões é que eles não estavam cumprindo com base, volto a repetir, no parecer da AGR. É bom que os nossos policiais e bombeiros militares preparem porque nós vamos já travar uma nova guerra contra o governo do Estado. Está descumprindo uma lei e da mesma forma que o ex-governador Fernando Pimentel está sendo indiciado pelo crime de apropriação indébita quando deixou de repassar as instituições financeiras o dinheiro que era descontado no contra-cheque de mais de 280 mil servidores públicos só na Polícia Militar foi em torno de 47 mil da mesma forma que ele foi indiciado também o secretário está também incorrendo nesse crime e também o governador Lomeu Zé. Então, é bom que os policiais militares que estejam nos acompanhando presidente saibam do que está acontecendo nesse momento. por outro lado ontem nós entregamos ao comandante-geral da Polícia Militar ao coronel Giovanni Gomes da Silva porque a passagem do comando é hoje e ao seu substituto que ali se encontrava o coronel Rodrigo a minuta a minuta de uma sugestão de proposta de lei onde nós estamos chamando de Instituto de Proteção Social dos Militares onde compilamos tudo aquilo que já está nas leis nós apenas organizamos organizamos o que já a lei federal determinou que é esse ano a alíquota de 9,5% já em 2021 a alíquota de 10,5% em 2021 já veio da lei federal da lei 13,9,5,4,2019 portanto impôs aos estados membros as suas polícias e seus corpos de bombeiros militares por outro lado nós organizamos ali a questão também a retomada do promorado organizamos a questão do auxílio é é é é é quando o nosso policial sofre um acidente né o auxílio invalidez para que ele possa é ter uma condição é mais digna após sofrer um acidente em serviço ou em razão de ato de serviço também ali organizando estamos retornando ali também nesse projeto o promorado militar estamos organizando pegando todas as leis que estavam espaças separadas e colocamos em um único projeto e estamos reforçando nessa matéria a o pagamento da alíquota de 20% prevista na lei 10.310 66 de 1990 e na lei 100 lei complementar cv 25 de 2012 que determina a contribuição patronal do estado então ontem nós entregamos essa minuta né de projeto de lei ao comando-geral da polícia militar e ao comando-geral do povo de pombeiros para que eles possam juntamente com as entidades de classe ou deputados que estão representando a classe é fazer a defesa disso é dessa matéria junto ao governo do estado mas eu quero aqui tranquilizar aos nossos policiais de bombeiros militares que essa proposta ela teve o nosso crivo nós acompanhamos de perto nós não estamos trazendo nenhuma inovação que possa trazer qualquer prejuízo pelo contrário nós estamos ali cercando de todos os cuidados para garantir aquilo que nós já temos de direito que está previsto em lei nós organizamos tudo por isso que nós fizemos na proposta que entregamos ontem só que na contramão na contramão na segunda-feira o secretário Matheus Simões esteve aqui anunciando que o governo não estaria mais pagando as obrigações patronais ou seja 20% que diz respeito ao salário de cada servidor do policial e do bombeiro militar e da pensionista que contribui que são descontados seus contra-cheques por isso né se for necessário nós vamos inclusive propor a instalação até de uma própria CPI para que eles venham aqui explicar mas enquanto isso nós vamos pedir uma reunião com o governo com o secretário de governo com o secretário de fazenda de planejamento para esclarecer que o parecer da GE presidente não pode em momento algum sobrepôr uma lei que não foi revogada as explicações dadas pelo senhor Matheus Simões secretário-geral da governadoria do estado não nos convenceu basearam no parecer da GE um parecer que não pode sobrepor uma as leis estaduais que estão vigentes um outro assunto presidente que nos preocupa muito e que tem sido objeto de muita cobrança por parte dos nossos servidores da segurança pública que nós aprovamos presidente quero aqui vossa excelência acompanhou um conjunto de deputados dessa casa acompanhados estou aqui presidente com uma ata do dia 7 do 10 essa ata não sei se vossa excelência consegue visualizar aí na tela mas é uma ata do 7 do 10 de 2019 essa ata foi a primeira ata assinada pelo Bilac Pinto então secretário de governo secretário Otto Levy os comandantes gerais da PM do Bombeiro secretário de segurança o chefe da polícia civil cinco deputados estaduais quatro deputados federais e também presidente os 15 sindicatos associações isso no dia 7 de outubro 2019 no dia 22 de novembro de 2019 nós temos essa outra ata aqui assinada presidente essa ata diz respeito ao acordo que foi firmado o acordo que foi firmado entre o governo do estado os parlamentares o comando das instituições de segurança pública e o sindicato e associação nessa ata nós temos aqui presidente um acordo para que fosse enviar um projeto de lei até o dia 3 de fevereiro prevendo a recomposição da perda inflacionária dos policiais civis policiais penais policiais militares bombeiros militares agentes sociificativos e servidores administrativos dessas instituições também assinada essa ata pelo secretário Bilac Pinto Otto Levy pelo general Mário Lúcio de Araújo pelo coronel Giovanni Gomes da Silva pelo coronel Estevano Edgar pelo doutor Wagner Pinto Souza pelo coronel Rodrigo Souza Rodrigues que até ontem era o chefe de gabinete militar e agora é o comandante-geral da polícia militar por cinco deputados estaduais quatro deputados federais quinze sindicatos e associações qual era o compromisso enviar o projeto de lei até 3 de fevereiro o projeto chegou na assembleia no dia 6 de fevereiro e foi aprovado no dia 21 de fevereiro o projeto de lei foi aprovado prevendo três parcelas de recomposição da perda inflacionária que foi feita uma conta na ponta do lápis por todos nós inclusive pelo governo bom presidente no dia 12 de fevereiro antes mesmo da aprovação da matéria o governador Romeu Zema foi no programa na rede Record cuja apresentação cabe ao deputado Mauro Tramonte e reafirmou o compromisso ali do pagamento das perdas inflacionárias para com a segurança pública reafirmou e dizendo que era muito mais que a segurança pública estava fazendo um belo trabalho reduzindo os índices de criminalidade em todo o estado que era mais pedioso ele contratar 10 mil servidores novos do que conceder aquela recomposição com o mesmo efetivo que estava realmente fazendo a entrega de melhores índices de criminalidade e violência do estado ou seja que a segurança estava cumprindo bem o seu papel e isso o governador dando uma entrevista no programa do Mauro Tramonte na TV Record bom feito isso presidente o dia 11 de março depois de um longo período aguardando a manifestação do governador do estado nós recebemos a notícia que o governador estava voltando atrás descumprindo a sua palavra e não sancionou o projeto na íntegra sancionou apenas um artigo concedendo 13% de recomposição da perda inflacionária ficou e vetou outras duas parcelas eu quero aproveitar esse momento presidente para dizer aos nossos companheiros e companheiras da segurança PUC sem ser na próxima semana na próxima semana eu estou aqui com o nosso calendário em mãos presidente para que a gente não possa errar na próxima semana que será a semana do dia 8 a 12 de junho os dias úteis nós teremos outros três versos e na outra semana na semana do dia 15 ao dia 19 nós teremos o veto que compõe o veto em que o governador Romeu Zema descumpriu a sua palavra faltou com a palavra e não sancionou segundo o secretário Otto Levy que segunda-feira esteve aqui na Assembleia audiência pública parte desse processo de parte dessa deputado Rodrigues deputado Rodrigues por favor deputado Mauro Tramonte está pedindo uma parte aí na sua fala perfeitamente presidente eu vou conceder uma parte ao deputado Mauro Tramonte até porque eu citei e ele é testemunha nossa nesse processo da entrevista do governador Romeu Zema com a palavra concedo uma parte ao deputado Mauro Tramonte prezado presidente boa tarde bom dia prezado deputado sergento Rodrigues é só para realmente confirmar que realmente o governador esteve no nosso programa e tudo que vossa excelência disse eu assino embaixo que ele disse justamente tudo que vossa senhoria falou aqui agora só esse para dar parte para assinar embaixo as suas declarações obrigado sergento a palavra deputado sergento Rodrigues para continuar obrigado presidente obrigado deputado Mauro Tramonte em que pese a sua participação ter sido bem rápida mas vossa excelência deu um testemunho aqui muito importante até porque vossa excelência foi escrivão da polícia civil por mais de 15 anos e sabe a angústia e o sofrimento que essas pessoas estão passando desde 2015 bom presidente com a fala do deputado Mauro Tramonte ele confirma o que o governador falou no dia 12 de fevereiro reafirmando o compromisso que ele tinha com a segurança um mês depois no dia 11 de março depois do projeto aprovado por todos nós encaminhado o governador vai lá e veta dois artigos eu quero aqui deixar uma mensagem presidente para os nossos servidores da segurança você que é policial militar policial civil policial penal bombeiro militar agente sócio-ficativo servidores administrativos do sistema né dessas instituições é bom que você saiba a caneta para conceder reajuste é do governador é ele que envia o projeto e é ele que sanciona o projeto né porque tem algum momento presidente que a gente tem aí algumas um determinado cidadão que hoje se contorce de ódio e de inveja e fica fazendo críticas mentirosas nas redes sociais tentando né induzir as outras pessoas a acreditar que é deputado que dá aumento deputado não dá aumento deputado não concede recomposição da pena o projeto de lei foi encaminhado pelo governador nós votamos e aprovamos se o governador fosse cumprir a sua palavra presidente o que que ele teria feito ele teria sancionado o projeto a íntegro conta resolvido da mesma forma que ele sancionou os 13% ele teria sancionado mas não ele vetou as duas parcelas uma parcela de 12% em setembro de 2021 e uma parcela de 12% em setembro de 2022 então presidente é bom deixar isso claro deputado sargento quando você está tomando um cafezinho aí se puder passar também a palavra para uma parte deputado virgílio guimarães eu só vou pedir o colega deputado vou conceder uma parte só vou pedir o colega deputado que fique no tema para que a gente não tenha aqui uma coisa distoada do raciocínio que a gente está aqui fazendo concedo uma parte ao nosso colega deputado virgílio guimarães deputado com a palavra deputado virgílio guimarães a gente tem o comentário que eu deveria me cingir ao tema eu não sei se eu tenho por hábito fugir ao tema não entendi bem a advertência mas eu recebo com naturalidade eu recebo com naturalidade eu vou ficar exatamente dentro do tema até porque vossa excelência conhece sobejamente a desde a época que tramitava esse projeto nas comissões lá na comissão de orçamento e assuntos financeiros eu tenho alertado que esse projeto ele foi enviado e foi sancionado com um artigo que chegou como artigo sexto e foi sancionado como artigo vinte e quatro ele 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 dá uma autorização para o governo mas é autorização condicionada diz o que que diz o artigo vinte e quatro tá aqui na minha mão a implementação do discurso dessa lei observará o previsto no artigo meia nove da constituição da república e as normas pertinentes da lei complementar federal número cento e um de mais de dois mil o que que diz a lei essa lei que a lei da responsabilidade fiscal é a questão de como colocar no orçamento a parcela de que o governo arca com pagamento dos inativos excetuado a parcela da contribuição dos próprios inativos esse essa interpretação cabe pela lei a um órgão chamado conselho de gestão fiscal esse conselho de gestão fiscal fiscal desde aquela época lá se vão 20 anos ele não foi implantado ele não foi implantado por isso ao não ter esse órgão que oficialmente pela lei complementar avalia essa questão que fica que fica ao arbítrio de outros órgãos o que que ocorreu ao longo de bastante tempo enquanto não havia esse conselho de gestão fiscal criou-se uma câmara técnica de normas contábeis de normas contábeis essa câmara técnica foi quem interpretou ao longo de muitos anos o que continha a lei 101 que é a lei de responsabilidade fiscal como essa câmara técnica ela tem mandato o mandato dela foi existido e ninguém depois não a recompôs então não havendo nem o conselho nem a câmara técnica claro que fica aí por o 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 da união fazer essa interpretação e o que em bom momento corretamente assumindo a atribuição que lhe cabe nessa hipótese fez o tribunal de contas do estado deu uma determinada interpretação que fez com que esse dispositivo que eu acabei de ler não se implicasse porque o tribunal de contas deu essa interpretação porém eu tenho acompanhado os decretos que emanam do poder executivo federal o atual presidente da república teve o cuidado de nomear depois de muitos anos ele baixou um decreto reinstalando a câmara técnica de normas contábeis ele fez isso essa câmara técnica está instalada hoje como compete essa câmara técnica é essa avaliação eu só estou falando isso porque eu sou a favor da segurança pública eu sou a favor da concessão desse reajuste tenho até prevenido vossa excelência e outros mais desde aquela época sobre esse dispositivo que não emana da lei que está sendo votada lá em Brasília que foi votada e não é isso o óbvio da aplicação não vem daquela lei complementar lá foi chamado de PLP 39 não o perigo da não aplicação vem é do artigo 24 da lei votada aqui em Minas que hoje ela está exposta a interpretação desse artigo 24 está sobre hoje é é sobre quero crer sobre a égide da interpretação que emana do órgão que o presidente já inicia Bolsonaro é não sei por conta de que reinstalou mas ele reinstalou estava há muitos anos é com o vácuo é essa câmara técnica foi instalada então eu eu não estou dizendo nada só estou dizendo que esse é um assunto que eu chamo atenção aqui porque nós temos tempo hábil de inclusive fazer as as tratativas políticas e assim encerro para preservar o ganho do pessoal da segurança pública que eu por todas as razões inclusive sobretudo foram acentuadas com o seu excelente desempenho na crise do coronavírus evidentemente nós queremos a aplicação desse reajuste que nós próprios votamos na Assembleia de Minas presidente com a palavra deputado Rodrigues presidente como eu já imaginava o colega deputado Virgílio Guimarães acabou destoando e até atrapalhando a nossa linha de raciocínio e eu quero deixar aqui para o deputado Virgílio Guimarães aproveitar para discutir dentro da bancada dele que uma das formas de ter atrapalhado a recomposição da perda inflacionária foi a emenda assinada pelo deputado Virgílio Guimarães e todo o bloco de oposição que acabou ajudando a atrapalhar e muito a nossa recomposição da perda inflacionária eu espero já que eles atrapalharam e muito eu espero que agora na votação do veto eles possam também ajudar a derrubada do veto inclusive essa fala foi corroborada pela fala do próprio Otto Levy aqui na segunda-feira mas eu quero aqui presidente dizer o seguinte dizer aos policiais civis policiais militares bombeiros militares aos policiais penais agentes sofisticativos servidores administrativos do sistema prisional das próprias instituições policiais também que tem os servidores administrativos que nós fizemos um trabalho durante um ano trabalho duro com muitas reuniões fazendo de tudo para que acontecesse saímos de lá com uma ata assinada com uma recomposição totalizando 13, 12, 12 41.7 quem descumpriu a palavra foi o governador do estado o governador do estado poderia ter sancionado o projeto no dia 11 no todo se ele sanciona nós não teríamos problemas a posteriori com o o próprio advento da lei complementar 173 foi sancionada pelo presidente da república agora no dia 28 de maio e deixar outra coisa aqui clara também presidente além de ser não ser o deputado que concede o ajuste infelizmente e alguns colegas nossos que acabam sendo induzidos por determinadas pessoas em redes sociais dizer o seguinte quem coloca projeto na pauta é o presidente da assembleia nenhum outro deputado está aqui o deputado doutor Carlos Arantes presidindo a sessão é o primeiro vice-presidente ele não pode colocar projeto a pauta que a pauta é do presidente da assembleia é o único que tem competência deputado Arantes né porque alguns questionaram porque que os versos não entraram antes para ser derrubado antes antes da sanção da lei do presidente Jair Bolsonaro clara deixa isso muito claro primeiro o governador faltou com a palavra o Zema não tem palavra ele descumpriu ele não honrou o compromisso assinado pelo seu secretário está aqui a assinatura ó está aqui a assinatura do Otto Levy do Bilac Pinto e o pior dos chefes de polícia os chefes de polícia também assinaram esse documento então o governador faltou com a palavra segundo quem põe projeto na pauta é o presidente da assembleia ele chama Agostinho Patruz quem sou eu se eu pudesse botar um projeto desse na pauta né eu teria colocado inclusive os meus projetos até para ser votado é bom deixar isso aqui presidente eu estou aproveitando esse momento presidente para esclarecer alguns pontos que ainda ficam obscuros né por alguns né porque nós temos algumas pessoas aí no nosso meio que vivem do veneno do ódio e apenas dos ataques né que nunca nunca em toda a sua trajetória deu o mínimo de contribuição para a segurança pelo contrário muito pelo contrário né a gente sabe realmente qual que era o comportamento desse indivíduo e agora nós vimos de uma luta presidente de um ano um ano discutindo com o governo quatro deputados federais cinco estaduais quinze presidentes de entidade de classe e eu quero aqui dizer presidente que com muita alegria participou os estaduais o deputado Eli Grilo delegada Cheira Bruno Engler Coronel Santos Sargento Rodrigues os federais Superinte Gonzaga Júnior Amaral Leon Mota e Alê Silva e eu concedo presidente uma parte ao colega deputado Eli Grilo que me pediu uma parte aqui pelo chat com a palavra deputado Eli Grilo bom dia deputados bom dia meu companheiro presidente Antônio Arantes não sei se está chegando aí meu som ok direitinho ok eu agradeço deputado Sargento Rodrigues muito oportuna a sua colocação em relação a essa discussão de quem deve colocar o projeto na pauta de discussão até porque tem a caneta né disse nós estamos sendo criticados dizendo que nós não nos enviamos em derrubar o veto em esclarecer essa situação olha quem coloca o projeto na pauta você disse muito bem é o presidente e quem descumpriu com a gente foi o governo que não cumpriu aquilo que o secretariado dele assinou né então nós não podemos depois de um ano de briga de manifestação de idas e vindas até a cidade administrativa onde participamos de reuniões que duraram cerca de quatro cinco seis oito horas teve um dia que nós ficamos lá sem alimentação com café e mesmo assim nós aguentamos firmes discutindo o programa o projeto discutimos a questão da recomposição salarial de toda a segurança pública vossa excelência tem toda a razão quando coloca isso não podemos ser taxados de omisso nessa circunstância porque se dependesse de mim de você da Sheila do Bruno Eng que participou com a gente contra o coronel Santos pode ter certeza que o projeto estaria na pauta do veto para ser discutido e votado infelizmente foi votado esse projeto o governo federal vetou a situação complica mas mesmo assim eu tenho certeza de que iremos brigar até o fim para resolver essa questão esse impasse mas vossa excelência colocou muito bem a situação o momento não foi propiciado por nós nós ficamos inerte na situação não dávamos conta de fazer qualquer mexida no tabuleiro o tabuleiro ficou hoje nas mãos da direção da casa e do colher de líderes vossa excelência tem razão quando coloca isso eu estou com um projeto aí que não tem jeito de andar não vai porque o colher de líderes não vai colocar ele em pauta então eu acho que de bom ouvido que a gente pudesse voltar a discutir essas questões mais próximos dos senhores deputados para podermos ter a condição de brigar por aquilo que nós precisamos e que o povo de Minas precisa um abraço obrigado pela parte acompanhar o deputado sargento Rodrigues obrigado presidente eu queria agradecer o deputado e delegado doutor alegria o delegado geral de polícia acompanhou foram inúmeras reuniões presidente foi muito cansativo foi desgastante com apoio dos nossos companheiros mas principalmente dos nossos veteranos os veteranos da polícia militar do governo militar os nossos aposentados da polícia civil da polícia penal os agentes socioeducativos dos servidores administrativos foram muitas mobilizações em que nós participamos e que todos ajudaram todos inclusive as chamadas lideranças independentes que ajudaram muito nesse processo a um processo de pressão democrática ao governo agora é bom que todos saibam você que é policial civil policial militar bombeiro militar vocês devem ter um pouquinho de cuidado da gente socioeducativo policial penal devem ter um cuidado com determinadas pessoas que ficam o dia inteiro em redes sociais apenas para apedrejar para atacar as pessoas esse não é o melhor caminho vocês devem saber separar as críticas daquelas realmente que são críticas que são providas de fundamento e outras que demonstram uma questão pessoal uma questão de inveja e de ódio é necessário presidente falar isso aqui porque eu estou nesse momento como disse a vossa excelência eu estou retransmitindo a minha discussão aqui do veto através das minhas redes sociais onde os servidores da segurança pública estão acompanhando está necessário nós fizemos o aluno agora é bom deixar claro nós vamos trabalhar pela derrubada do veto vamos trabalhar pela derrubada do veto mas a lei complementar 173 de 2020 sancionada pelo presidente ela não diz que os estados não poderão conceder nenhuma recomposição nesse período então os dois as duas parcelas de veto estão eu diria são inócuas a derrubada do veto não nós vamos trabalhar pela derrubada do veto porque quem tem que decidir é o judiciário então nós vamos aqui fazer um apelo um apelo aos colegas deputados e deputadas que nós precisamos derrubar o veto do governador por uma questão de honra porque o governador faltou com a palavra com os servidores ele simplesmente né não cumpriu né faltou com a palavra mentiu para os servidores da segurança pública com uma ata assinada pelos seus próprios secretários e chefes de polícia que também são secretários de estado então nós vamos trabalhar pela derrubada do veto independente da lei complementar 73 após a derrubada do veto se Deus assim o permitir com o apoio dos colegas deputados e deputadas nós vamos levar a questão para o poder judiciar agora por outro lado vamos estar cobrando do governo né aquilo que ele disse lá na entrevista no dia 2 de fevereiro com o Mauro Tramonte o reconhecimento do trabalho prestado por todos os servidores da segurança pública de Minas Gerais se o governador entende que são valorosos os trabalhos prestados os serviços prestados é bom que o governador saiba que ele faltou com a palavra que existe duas parcelas não para este ano então nós estamos tranquilos presidente e eu quero aqui deixar isso claro para os policiais civis policiais militares bombeiros militares agentes sócio-educativos servidores administrativos dessas instituições que o desse ano a recomposição desse ano já está aprovada e está sancionada a partir do mês que vem primeiro de julho todos terão 13% ativo inativo veterano aposentado e pensionista todos mas a desse ano então nós temos tempo ainda para discutir com o governo para esperar esse processo dessa pandemia passar até eu diria até o segundo semestre início do segundo semestre julho agosto nós já temos teremos uma posição em relação a essa questão da pandemia do coronavírus já bastante diluída e nós teremos outro cenário o governo também almeja presidente não só vender os recebíveis da Codemig mas também vender a Codemig e o governo nós vamos precisar aprovar esse projeto de lei para vender a Codemig porque o governo precisa ter dinheiro em caixa até para regularizar o pagamento do quinto dia útil dos servidores o pagamento do dez terceiro ou seja de todos os servidores todos o governo precisa pagar no quinto dia útil todos os servidores o governo precisa pagar o dez terceiro até o dia 20 de dezembro como é o direito dos servidores então é isso que nós vamos fazer então o nosso pessoal da segurança pública precisa agora respirar fundo certo entender esse momento esse momento que nós estamos passando da pandemia que é no mundo não é algo de Minas Gerais ou do Brasil é no mundo inteiro que está havendo inclusive sacrifício de outras pessoas inclusive do setor privado vamos aguardar esse ano nós teremos os 13% em julho então esse ano já está resolvido no final deste ano nós teremos condições de fazer uma avaliação de como ficou aí o fim da pandemia se o governo conseguiu vender os recebidos da Podemig depois conseguiu vender a Podemig nós vamos trabalhar aqui para aprovação dessa matéria e aí sim nós voltamos também à mesa de discussão com o governo porque nós queremos que o governo cumpra as outras duas parcelas vou deixar aqui claro para todos os servidores da segurança pública que estamos assistindo ao vivo pela TV Assembleia ou pela paz do Facebook nós não vamos descansar nós temos uma ata assinada nós temos um projeto assinado pelo governador então nós temos motivo de sobra para no final dessa pandemia ir até o governo e cobrar responsabilidade dele e cobrar a palavra do governador que foi empenhada empenhada numa ata , assinada por seis secretários de Estado e assinada e também fruto de um encaminhamento de um projeto de lei aprovado pelos deputados então é bom deixar isso aqui bastante claro presidente que concedendo concedido os 13% agora de 1º de julho para toda a segurança pública então esse ano desse ano está resolvido mas para o ano que vem né vamos esperar aí essa questão da pandemia como é que ela vai ficar como é que a receita inclusive vai reagir né a venda dos recebidos da Codemig a venda da própria Codemig e aí vamos lá cobrar do governador seja no final desse ano ou no início do ano que vem nós vamos cobrar do governador só que hoje é diferente antes nós ficamos um ano negociando para construir uma negociação com o governo numa pauta bom agora não agora nós temos o ponto de partida nós temos um documento assinado e um projeto de lei que passou pela Assembleia fruto da palavra empenhada pelo governador através dos seus secretários à mesa de negociação quem não cumpriu foi o governador se não cumpriu nós vamos cobrar do governador Romeu Zé só que para isso presidente eu queria aqui fazer um apelo fazer um apelo ao conjunto dos deputados e deputadas inclusive eu vou encaminhar através do ofício presidente a todos os deputados dessa casa para que todos conheçam o teor da ata e por quem ela foi assinada para que todos possam honrar o seu voto na derrubada do veto do veto ao governador a proposição de lei que concedeu três parcelas de recomposição da perda infracionária para todos os servidores de segurança porque os deputados além de ter esse documento os deputados aprovaram o projeto de lei então são testemunhas o fato do governador voltar atrás na sua palavra não significa que o deputado tem que mudar o seu voto então nós vamos cobrar coerência dos deputados inclusive daqueles deputados que colocaram uma emenda ao projeto de lei mesmo sabendo que aquela emenda era inconstitucional era ilegal e a emenda foi tocada nessa casa foi votada e foi aprovada por 47 deputados alguns não queriam votar contra com medo de se indispor com os demais servidores mas aqueles que tiveram coragem votaram contra 19 deputados votaram contra eu vou ter conta porque eu sabia que a emenda era inconstitucional aliás ela sequer poderia ter sido recebida pelo presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária o deputado Elita Arcoim e também não poderia ter sido acatada pelo presidente da Assembleia o deputado Agostinho Patrus porque todos nós sabíamos que a emenda não poderia ser apresentada então quero aqui presidente encerrar a minha fala dizendo aos servidores da segurança pública nós temos ainda muito tempo de mandato para construir a saída para construir para voltar a mesa e cobrar do governador só que agora nós temos uma ata assinada presidente Arantes essa ata é que eu documento quando a gente sair em mobilização quando a gente sair em manifestação pelas ruas nós vamos levar apenas isso aqui para cobrar do governo essa aqui é a nota promissória que o governador Romeu Zema deu para a segurança pública e que ele não pagou Romeu Zema deu calote nos servidores da segurança pública essa aqui é a nota promissória e se nota promissória precisasse de testemunha presidente essa daqui tem 30 testemunhas eu já contei aqui quantas assinaturas tem nessa ata 30 testemunhas então o governador ele deu uma nota promissória para pagar a dívida dele em três parcelas com servidores da segurança pública não pagou ele pagou uma parcela então nós temos o direito agora presidente de ir lá cobrar do governador as outras duas parcelas a desse ano está garantida 13% em julho vamos aguardar até o final do ano vamos aguardar como é que vai ficar a pandemia do coronavírus e aí até lá vamos trabalhando em outras fontes vamos trabalhando no projeto que trata do Instituto de Proteção Social dos Militares que é a Previdência dos Militares que nós estamos fazendo um trabalho muito árduo na elaboração de uma compilação de uma organização das leis já vigente para dar aí uma proteção maior aos policiais e bombeiros militares depois nós teremos uma reforma de estatuto e depois presidente teremos também reforma da Previdência dos policiais civis dos policiais penais dos agentes sócio-educativos podem continuar contando com esse deputado pode continuar contando com a nossa seriedade com a nossa transparência mas acima de tudo com a nossa garra e com a nossa experiência que nós temos aqui no parlamento é bom que vocês saibam disso eu vou depois posteriormente fazer uma live para tratar da questão da paridade salarial com a integralidade ao que precisa ser dito e deixo aqui um recado aos veteranos da polícia civil da polícia militar do bombeiro militar paridade com a integralidade é algo assim que jamais nós podemos perder de vista né mas principalmente os veteranos da polícia militar e do bombeiro militar que foi assegurada na lei 13954 de 2019 da reforma da Previdência e também está assegurada aqui na lei complementar 109 de 2009 então aqui presidente encerro a minha discussão do veto acompanhando o relator e até porque a solução já foi dada pelo próprio governo ao permitir a concessão a cessão de uso dessa desse imóvel para a entidade aqui cuja destinação foi objeto do projeto de lei de autoria do deputado seriam situações então o que quero aqui presidente aproveitar e agradecer a vossa excelência a atenção que vossa excelência sempre teve conosco vossa excelência inclusive presidente foi relator de uma emenda constitucional muito importante de minha autoria que foi a emenda constitucional 98 que nós permitimos aqui na assembleia com voto né o voto último voto mais demorado que eu vi aqui o voto do deputado do deputado Gil Pereira quando o presidente Adal Cleber fez o esforço para que a gente conseguisse o 48º voto nós já votamos a emenda constitucional aprovamos a emenda constitucional 98 aquela presidente que permite a utilização das férias prêmio férias prêmio para bater sal do devedor junto ao sistema de habitação total parcial eu quero aqui agradecer presidente vossa excelência foi relator ela entrevivou esse ano de 2020 então muitos servidores de todos os poderes e órgãos estão fazendo uso desta lei muito importante utilizar as férias prêmio não gozadas aquelas que eu tenho direito em espécie para bater saldo devedor junto ao sistema financeiro de habitação total parcial muito obrigado a todos presidente que Deus ilumine nós nessa luta nessa batalha que a assembleia possa reabrir de forma eu diria consciente obedecendo as regras né de aceficia de profilaxia tudo aquilo que nós temos aí mas é bom é bom que todos saibam a assembleia é diferente de poder judiciário do ministério público né e de tribunal de contas do estado nós temos um contato direto com o cidadão essa necessidade de estar mais próximo ao cidadão nos torna completamente diferente nessa questão aí da pandemia e é por isso que eu sou a favor de fazer uma abertura gradativa com cuidados mas com abertura maior do que está sendo feito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues para discutir deputado João Weitner com a palavra deputado João Weitner senhor presidente parece que eu não não foi não chegou aí o meu pedido de retirada da discussão eu vou vou votar senhor presidente muito obrigado pela atenção muito obrigado deputado João Weitner com a palavra deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputada Beatriz Serqueira bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares ao público que nos acompanha aqui pela TV Assembleia nessa manhã de atividades remotas me inscrevi presidente primeiro na discussão do veto para dizer que vou acompanhar o parecer do relator até porque como já foi dito esse já existe um encaminhamento em relação a esse processo então vou acompanhar o parecer do relator mas me inscrevi também presidente ainda insatisfeita com o o debate né ou para repercutir melhor o debate que nós tivemos na primeira audiência com retorno das atividades das comissões audiência que aconteceu na manhã desta segunda-feira em que de forma conjunta todos os deputados da administração da comissão de administração pública todos nós aprovamos um requerimento para que como convidado o governo do estado através de dois secretários debatessem a escala de pagamento debatessem a questão dos empréstimos consignados e repasse tanto para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares quanto para o Instituto de Previdência dos Servidores Civis bem presidente meu espanto com alguns algumas colocações do secretário de Planejamento e Gestão primeiro espanto é a dificuldade que o governo expressou em estabelecer relações democráticas de negociação independente da sua avaliação pessoal ou ideológica das entidades do funcionalismo público 2019 nós vivemos isso 2020 esse cenário se repetiu de um processo que o governo do estado não estabeleceu uma mesa de negociação que pudesse dar sequência às demandas dos servidores às vezes fica uma narrativa de que quem batalhou o governo negociou não é verdade todos os sindicatos do funcionalismo público civil batalharam negociações em 2019 fizeram paralisações manifestações teve greve na área da saúde paralisações na área da educação os sindicatos buscaram processos de negociação lamentavelmente o governo escolheu excluir de um debate fundamental que é um debate financeiro várias entidades sindicais e não realizou com nenhuma delas nenhum processo de negociação mesmo aquelas que já tinham uma legislação que lhes garantisse uma política permanente em relação a sua situação salarial como é o caso da educação há uma legislação específica sobre piso salarial profissional nacional e essa legislação hoje não é respeitada não é cumprida como também não foi em 2019 a saúde teve que fazer um movimento de greve para manter um auxílio alimentação a que ponto nós chegamos um movimento de greve para se manter algo que nem é propriamente o salário mas é um auxílio alimentação então o governo ele tem um problema grave que ele não estabeleceu processos de negociação sérios na questão salarial com as entidades do funcionalismo público-civil nós precisamos conversar sobre isso porque quando o governo não estabelece esse processo o tensionamento vem para a Assembleia Legislativa no início do ano o governo teve uma oportunidade de chamar as entidades do funcionalismo público-civil para reestabelecer processos de negociação e não fez achou que nos levaria na marra a não propor nada e a não discutir a vida de mais de 80% do funcionalismo público na Assembleia Legislativa seria de muita incoerência se nós tivéssemos fechado os olhos e não tivéssemos debatido a situação dos servidores nós temos por exemplo no caso dos professores universitários um vencimento básico inferior a salário mínimo essa é a realidade dos servidores dos professores de ensino superior e nenhuma proposta foi feita ao contrário no caso das universidades eu me lembro que a Unimonte se enfrentou dificuldades em relação a direitos e jornada de trabalho inclusive isso foi objeto de uma audiência pública realizada na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa um dos grandes aprendizados no parlamento é a compreensão de que ninguém é dono da verdade o parlamento é um lugar da pluralidade da diversidade e nós precisamos construir da forma mais coletiva mais harmônica observando a diversidade de opiniões mas compreendendo que a sociedade é composta pela diversidade da representação que exatamente está hoje na Assembleia Legislativa e nós começamos agora em 2020 a fazer um acompanhamento mais detalhado dos recursos do Fundep e esse acompanhamento vai demonstrar que o governo mês a mês no início do mês num período que ele poderia honrar o pagamento dos servidores da educação ele tinha sempre o recurso para fazê-lo mas a educação não recebia o salário em março em maio desse ano nós apontamos qual era o saldo do Fundep o saldo do Fundep era de 942 milhões de reais 842 milhões de reais desculpa era um saldo suficiente para pagar integralmente a folha de pagamento da educação e mesmo esse saldo existindo no dia 12 de maio o Estado só fez o primeiro pagamento da primeira parcela no dia 22 de maio o que que explica o governo não ter feito no dia 12 13 14 15 de maio o pagamento dos servidores da educação o que que justifica que os servidores da educação só tiveram o restante do seu salário pago do dia 27 de maio essas questões elas vão continuar pelo menos da minha parte e acredito da parte de outros deputados e deputadas a serem trazidas ao parlamento até que nós tenhamos respostas mais eficazes do governo porque se o governo tem um recurso e ele não paga a educação significa que ele está usando um recurso para outra coisa ele está pagando uma outra despesa ele está pagando um outro compromisso e só depois ele assume e faz o pagamento da educação junho nos parece que o governo vai repetir esse desvio de recursos da educação eu não sei porque quando o desvio de recursos é da educação nós não temos tanta indignação como deveríamos ter porque o desvio de recursos qualquer desvio que seja ele é grave e precisa ser tratado com a seriedade devida junho o governo anunciou pagamento para duas categorias no dia 15 e perguntado o secretário de planejamento e gestão perguntado na segunda-feira qual era a escala de pagamento ele se limitou a dizer dessa escala parcial e ainda sob a justificativa absurda de vai pagar primeiro quem arrisca a vida como se este pudesse ser um critério entre aqueles que receberão salário e aqueles que não receberão salário e eu dizia ontem durante as atividades de plenário que os trabalhadores em educação não só estão arriscando a vida como começam a aparecer com coronavírus eu trouxe ontem a situação de um auxiliar de serviços da educação básica auxiliar de serviços é aquele que cuida da limpeza da escola que cuida da alimentação escolar esse auxiliar de serviços ele já estava internado quando nós soubemos em Uberlândia e o mais espantoso é que não houve nenhum encaminhamento ou protocolo em relação ao local de trabalho a escola ao ser informada ao saber que um trabalhador seu estava tinha sido testado positivamente para coronavírus não tomou nenhuma providência não fez nenhuma orientação aos demais funcionários funcionários que tiveram contato com este trabalhador que estava internado funcionários que estiveram no mesmo ambiente de trabalho que os demais funcionários trabalhador que fez o trajeto casa escola várias vezes nenhuma providência ou orientação foi dada pelo menos até o dia de ontem em relação a essa situação então quando o secretário de planejamento e gestão traz o critério de que pago quem arrisca a vida eu solicito a ele que inclua os trabalhadores em educação porque os trabalhadores em educação estão arriscando a sua vida muitos estão trabalhando presencialmente é o caso de muitos auxiliares de serviço de educação básica é o caso dos diretores de escola é o caso de vários assistentes técnicos e de quem está fazendo a entrega das apostilas na casa das pessoas porque também tem algumas regiões essa situação da entrega do material na casa dos alunos então os trabalhadores em educação estão arriscando a sua vida mas mesmo que não fosse essa situação é absurda a transferência para o trabalhador a responsabilidade de um critério para ele não receber salário essa pandemia ela tem demonstrado não só do governo do estado mas de vários governos municipais um comportamento de transferir a ele a responsabilidade por ser demitido no caso de redes municipais que estão fazendo demissão suspensão de contratos no caso do estado o estado está transmitindo ao trabalhador a responsabilidade por não receber salário como se a pandemia tivesse sido algo causado por ele responsabilidade do trabalhador e portanto as suas consequências também tem que ser de responsabilidade do trabalhador é uma lógica completamente completamente inadequada que o governo do estado está fazendo está impondo aos trabalhadores em educação e eu também dizia na audiência pública realizada na segunda feira que nos primeiros quatro meses deste ano o governo não investiu os 25% investiu 16% e o governo deixou portanto de investir 1 bilhão 600 milhões de reais em educação não é pouca coisa isso daria para pagar praticamente três folhas de pagamento servidores ativos da educação os colegas parlamentares que tiveram acesso a apresentação feita pelo governo na segunda-feira vai identificar que em um dos powerpoints que a secretaria que a CEPLAG apresentou a própria próprio governo reconhece que ele coloca no conto para computar os 25% os recursos do Fundeb os trabalhadores aposentados os trabalhadores que estão na inatividade o que é ilegal não é possível não é permitido pela legislação nem acrescentar no Fundeb e nem acrescentar nos 25% aquilo que é a responsabilidade do governo do estado que é a responsabilidade de pagar os seus trabalhadores já aposentados então a situação no caso da educação é grave mas o caso do funcionalismo também é muito grave porque o governo não estabeleceu relações e negociações com nenhuma entidade sindical no que se refere não só as questões salariais mas as questões das condições de trabalho e termino ao falar da educação porque sobre o veto já havia me posicionado presidente eu termino dizendo das dificuldades que os trabalhadores em educação estão enfrentando o modelo do ensino não presencial e eu vou fazer aqui porque é o espaço que a gente tem exatamente para fazer o debate com mais tempo com mais tranquilidade o modelo de ensino não presencial que está em vigor no estado há cerca de três semanas é um modelo que tem feito a exclusão da maior parte dos estudantes os estudantes ou não tem a internet ou não tem o computador ou não tem o sinal da rede minas ou não tem dinheiro para pagar a internet o fato é que todo nosso acompanhamento até o momento vai demonstrar que a maioria dos estudantes e eu quero aproveitar a oportunidade para fazer esse alerta compartilhar essa informação com os colegas parlamentares maioria dos estudantes está hoje excluída do processo de ensino não presencial e nós precisamos estabelecer um processo democrático de discussão sobre isso porque essa exclusão pode resultar em abandono em evasão numa falsa ideia de conteúdo dado que pode ser depois cobrado numa falsa ideia de que a educação e o processo educativo ele se resume em algo conteudista numa ideia cada hora hoje foi o MEC falando da reposição em sábados etc ontem conselho nacional de educação antes conselho estadual comunidade escolar está sendo completamente bombardeada de informações sem que ela tenha condições sequer de entender o processo ser escutada sobre o processo educacional e consequentemente ela não tem condições inclusive de acompanhar a dinâmica ao qual os seus filhos as suas filhas netos enfim as crianças e adolescentes o seu núcleo familiar estão envolvidos isso é muito grave porque as consequências pós pandemia são consequências ainda mais graves em relação ao processo educacional então dizer que um aplicativo uma 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 aula pela TV que tem sido uma mera reprodução como se a aula na sala colocada na tela de uma TV fosse a mesma coisa não exigissem metodologias diferenciadas não exigissem processos diferenciados como se isso pudesse ser útil e pudesse trazer um processo educativo eu tenho me esforçado em escutar profissionais da educação alunos e há uma insatisfação que precisa ser debatida e é exatamente por isso que eu apresentei aqui na nossa assembleia alguns projetos de lei que inclusive alguns já apresentei no plenário durante os trabalhos na tarde de ontem um projeto de lei que fala sobre a necessidade do Estado fornecer equipamentos para o teletrabalho porque o que está sendo colocado hoje na educação não pode ser teletrabalho teletrabalho tem regra teletrabalho patrão apresenta de forma clara e objetiva as condições de trabalho fornece as condições de trabalho apresentei um projeto para a interrupção desse ensino não presencial de modo que o processo possa ser construído com setores da sociedade civil não consigo entender presidente a gente tem a UENG a Unimontes a FAI da UFMG nós temos a Universidade Federal do Juiz de Fora do Vale de Equitinho em Mucuri tantas universidades os institutos federais tanta gente que poderia contribuir na elaboração de uma proposta pedagógica para o momento da pandemia e nenhuma nenhuma universidade nenhum lugar que pensa a educação pública foi chamado para construir uma proposta e eu me desculpe a repetição mas é porque é algo que preocupa no pós-pandemia o que vai ser a retomada das atividades presenciais o que vai ser esse processo quando for possível e autorizado o retorno de atividades presenciais que de fato nós não temos como saber e para finalizar presidente eu quero manifestar a minha preocupação com o comportamento de vários municípios em relação aos seus servidores de educação passei o final de semana dialogando com vários professores da rede municipal de Itabira que estão enfrentando uma demissão e suspensão dos seus contratos de trabalho completamente absurda por parte do prefeito municipal que já publicou um decreto prefeitura de Unaí fez convocação presencial dos seus servidores uma convocação completamente desnecessária considerando que não é necessário que os trabalhadores tenham que estar presencialmente nas escolas juntando inclusive servidores da educação na área urbana com servidores da área rural também prefeitura municipal de Janaúba que nós buscamos tanto que a prefeitura pudesse não realizar as demissões que as informações que nós temos foram superiores a 200 profissionais da educação naquele município então nós temos enfrentado situações nos municípios e o que é espantoso é que o município permanece recebendo os recursos do Fundeb mesmo recebendo os recursos do Fundeb mesmo sabendo que terão responsabilidades com o ano letivo pós o período de isolamento distanciamento físico mesmo assim as prefeituras estão sendo promotoras do desemprego e nós corremos o risco no próximo período e me espanta muito como é que o presidente da república não é responsabilizado por isso a legislação proposta por ele que atrelou a ajuda a estados e municípios a uma punição aos servidores públicos pode gerar um apagão no serviço público todos que tiverem condições possivelmente pedirão a sua aposentadoria esse congelamento e o momento que nós estamos enfrentando dificultará e tem governos que são contra realização de concursos públicos então nós corremos um risco grave de um apagão nos serviços públicos de nós precisarmos de profissionais e não encontrarmos de nós necessitarmos de profissionais em áreas fundamentais da população como saúde educação e segurança pública e a população não ter estes profissionais durante os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito eu me lembrava e eu fiz essa pergunta a cada um tanto ao corpo de bombeiros quanto ao chefe da polícia civil como também a polícia militar e naquele momento já havia uma defasagem média de 30% de profissionais ou seja no pior momento que Minas Gerais passou de um crime de um crime que necessitou de uma atuação do Estado na defesa das pessoas o Estado não contava com o efetivo de profissionais que pudesse atender de forma a não desgastá-los a não sobrecarregá-los com uma jornada extenuante já não contava com o número correto de servidores efetivos com a aprovação do projeto de lei e depois posterior o veto do presidente da república porque o veto do presidente em relação a exclusão de setores do funcionalismo desse congelamento geral da vida do servidor ele precisa ser trazido ao debate do serviço público não é possível a gente fazer o debate em Minas Gerais como se fosse uma ilha desconsiderando que há muito tempo o governo Bolsonaro elegeu como inimigo o serviço público aliás aquele vídeo da reunião com vários ministros demonstra um pouco como na fala do ministro Paulo Guedes o que eles entendem e como eles pretendem e está na prática sendo feito como eles pretendem tratar os servidores públicos isso pode nos gerar um apagão dos serviços públicos desse ano para o próximo ano diante de tantos ataques e de tanta retirada de direitos em relação ao que nós estamos enfrentando então eu queria trazer esses alertas aproveitando a oportunidade desse debate para que nós possamos compreender a dinâmica que nós estamos vivendo responsabilizar quem precisa ser responsabilizado na relação com servidores públicos eu tive a oportunidade na segunda-feira e com isso eu concluo o presidente na segunda-feira eu tive a oportunidade de trazer a realidade quando o secretário de planejamento e gestão além de chamar a Assembleia Legislativa de demagoga o secretário responsabilizou chegou a esse acúmulo essa situação que na minha avaliação é absurda chegou a responsabilizar a Assembleia pelo veto do governador em relação ao reajuste da parte do reajuste da segurança pública além do veto nos demais setores é a responsabilidade do veto de quem assinou responsabilidade da caneta é do governador do estado é dele a responsabilidade o projeto de lei foi para ele de tal forma que ele tinha a liberdade e a condição de avaliar cada artigo cada categoria e vetar aquilo que na avaliação dele deveria ser vetado e sancionar aquilo que na avaliação dele deveria ser sancionado então a responsabilidade do veto é a responsabilidade do governador do estado que eu fiz a leitura das razões do veto para o secretário de planejamento e gestão que me pareceu durante a sua fala desconhecer qual foi a justificativa do governador para o veto o governador traz elementos econômicos para o veto de parte do reajuste da segurança pública e a inconstitucionalidade para os demais artigos em relação aos demais servidores públicos do funcionalismo público aqui do estado de Minas Gerais então jogar a responsabilidade para uma atuação parlamentar me parece completamente desnecessário porque no momento da votação a gente precisa de todo mundo no momento da votação é preciso ter uma construção de uma unidade na defesa dos servidores sejam eles civis sejam eles militares porque nós precisamos de todos o estado precisa de todos os setores fortalecidos para prestação de serviços à população então esse debate ele virá quando do veto a votação de vetos ela segue uma ordem conforme foi conforme nós temos tantos vetos porque o governo vetou tantas proposições da assembleia e é importante também destacar que muitas questões vetadas pelo governador elas já haviam sido previamente acordadas e a gente se surpreende com vetos que retornam à casa e também eu lembrei ao secretário de planejamento e gestão na oportunidade do debate na segunda-feira que a bancada ao qual eu faço parte votou integralmente integralmente a favor do reajuste da segurança pública e também integralmente a favor da emenda apresentada com questões específicas para os setores do funcionalismo foi o partido do governador que não teve uma unidade no voto em relação à proposta apresentada pelo próprio governador do estado então aí a gente se esquece dessa parte não é porque a gente precisa sempre promover um ataque ideológico o ataque ideológico ele serve sempre como uma cortina de fumaça para a gente não debater conteúdo a nossa bancada votou deputado André Quintão solicita aí uma parte aí no seu tempo perfeitamente deputado André Quintão a parte a palavra deputado André Quintão Bom dia presidente bom dia deputadas deputadas em particular minha querida amiga companheira de luta deputada Beatriz Serqueira primeiro também acompanhar o encaminhamento do relator com relação ao acordo feito com os parlamentares do ponto de vista da manutenção do veto mas o equacionamento que é o mais importante que é o apoio às entidades através de uma outra figura jurídica como por exemplo o comodato mas eu também deputada Beatriz nesse final por isso que pediu a parte vossa excelência levanta uma questão é muito normal e até desejável na democracia que cada ente político cada partido cada um que pensa e tem uma ideologia política uma plataforma de governo expresse democraticamente as suas posições isso faz parte do jogo democrático que aliás jogo democrático a meu ver em risco em nosso país por isso que é importante eu parabenizo aqui o presidente deputado Agostinho Patrus pela nota pela visão clara democrática transparente da assembleia em defesa da democracia do estado democrático de direito agora é recorrente neste atual governo de Minas Gerais olhar pelo retrovisor cometer injustiças justificar todas as suas falhas omissões às vezes até dificuldades que não dizem respeito à própria dinâmica do estado de Minas Gerais e sim uma concentração de recursos no governo federal a um desrespeito ao pacto federativo mas parece que é uma questão deliberada atacar o governo anterior atacar o partido dos trabalhadores olha eu tenho ouvido algumas coisas na assembleia e o meu espírito democrático faz com que ouça tudo com tranquilidade tolerância educação que é o que a gente prega para o nosso país mas são coisas absurdas por exemplo vossa excelência comentou na tramitação do projeto de reajuste da segurança o erro do governo foi não ter dialogado com outras categorias e não foi a extensão do reajuste para outras categorias que condicionou o veto do governador ao artigo que escalonava outras parcelas do reajuste para a área de segurança uma coisa não tem nada a ver com a outra o governador poderia simplesmente sancionar a parte do acordo e vetar a parte que foi acrescida legitimamente pela assembleia acho que virou agora quase que uma frase de efeito tudo agora é culpa do PT quer dizer o governador descumpre o acordo com a segurança pública e a culpa é do PT a herança da não da liminar que permite o não pagamento da dívida com a União foi a liminar do governo do PT isso não é dito o rearranjo do ponto de vista de arrecadação do refis do parcelamento de dívidas e recebimento de ICMS devidos foi aprovado pela assembleia o que ampliou a arrecadação para o atual governo na assembleia legislativa nós temos feito uma oposição absolutamente construtiva votamos a prorrogação do fundo de erradicação da miséria votamos a possibilidade de antecipação dos recebíveis do mióbio o governo já tem também uma herança do governo anterior e da assembleia a autorização para que ela possa vender até 49% das ações da Codemig isso desde o ano passado agora se o governo não vendeu não quis vender essa é uma decisão do atual governo então eu tenho ouvido já ouvi o próprio governador já ouvi o secretário de planejamento várias vezes cada intervenção do secretário Otto o líder do bloco de governo eu não vou falar que fica de cabelo em pé por motivos sabidamente conhecidos por todos nós mas o deputado Gustavo Valadares deve ficar apavorado porque às vezes no meio de um acordo político de convívio de construção de diálogos de consenso chega um secretário do atual governo e desanca o PT é desrespeitoso e desrespeitoso deputada Beatriz não é só com o PT não é com a assembleia eu ouvi uma entrevista por exemplo é a questão dos depósitos judiciais foi autorizado pela assembleia em votação e pelo presidente do tribunal de justiça às vezes representantes do atual governo dizem que foi um sequestro uma atitude criminosa olha então está chamando a assembleia apropriação indébita é um ataque frontal né como se então é a assembleia o tribunal de justiça essa época eu acho que o governo tem que ter mais sabedoria mais prudência é lógico que cada um tem a leitura narrativa da gestão pública das suas prioridades isso é absolutamente natural como nós da oposição temos a liberdade e até a obrigação conferida pelo eleitor que votou em nós em exercitarmos uma oposição agora nesse momento do Brasil eu vou concluindo que é o momento da pandemia que é o momento onde você tem que ter coordenação inclusive nacional das políticas de enfrentamento que você tem que ter cooperação federativa que você tem que ter respeito aos poderes instituídos que você deve gastar muito mais tempo com as convergências do que com as divergências e é isso que a gente tem buscado aqui na assembleia discordo do deputado que antecedeu vossa excelência acho que a assembleia está dando um belo exemplo a assembleia foi a primeira a funcionar remotamente respeitando o isolamento social eu também fui votado eu também trabalho muito e eu não me sinto subtraído das minhas prerrogativas ao estar votando remotamente ao estar analisando e apreciando os vetos com a possibilidade inclusive de utilizar e ser a tv assembleia as redes sociais como agora aparteando vossa excelência talvez não com brilhantismo da sua exposição mas esse é um direito que cada deputado e deputada tem se alguém quiser discutir agora o próximo veto o outro veto é só ir lá no chat e se inscrever então nós não temos subtração de prerrogativas agora é igual antes não é mas gente é a pandemia as pessoas parecem que ainda não caiu a ficha ainda que nós estamos no meio de uma pandemia mais de meio milhão de pessoas contaminadas milhares de mortos nós temos que ter compaixão nós não podemos colocar os funcionários e funcionárias da assembleia sob risco então o presidente da assembleia deputado Agostinho Patrus a mesa diretora deputado Antônio Carlos Arantes eles estão sendo prudentes as comissões já voltaram essa semana o trabalho remoto olha se não foi a data estipulada mas é um rodízio o importante é ter a reunião se não é terça-feira mas por que tem que ser terça não pode ser quarta não pode ser quinta não pode ser sexta nós temos que adequar todo o funcionamento da assembleia a rotina de um parlamentar que eu até respeito muito diga-se de passagem deputado trabalhador corte teto sério inclusive fez aniversário recente que as boas energias brindem sua vida com muita paz com muita saúde pessoa que eu respeito muito então aqui eu estou de maneira muito serena no campo do debate olha quem define a pauta pelo regimento é o presidente e agora está até sendo mais democrático porque agora o colégio de líderes também participa e participa não é com viés político não eu ouvi alguns deputados reclamando e é legítimo porque cada um de nós quer ter o seu projeto em pauta mas hoje é um crivo técnico projetos com questões jurídicas projetos com com ausência de acordo político em função de razões técnicas que poderiam ser questionados então está tendo muita prudência agora é lógico que prejuízo evidente que tem em todos os setores hoje nós vamos discutir o futebol está tendo prejuízo prejuízo financeiro prejuízo para os atletas prejuízo para a torcida imagine o prejuízo maior é para o trabalhador é para o desempregado é para o informal para o pequeno e médio empreendedor esse que está sofrendo mais esse que tem que se submeter a filas para receber 600 reais correndo risco de vida então há uma mudança né há uma mudança e essas mudanças nós não sabemos projetar até quando e como elas irão nós não sabemos quando virá a vacina os remédios então há sim um processo eu entendo todos nós temos um nível de estresse todos nós gostaríamos do trabalho presencial muitos de nós estamos fazendo essa mediação até por obrigações legislativas eventualmente indo na assembleia com as nossas precauções nós sabemos que há um prejuízo sim é inegável agora essas atitudes da assembleia legislativa estão sendo tomadas dentro de um contexto também da nossa capital onde a assembleia está sediada hoje as matérias nos jornais estamparam a curva de crescimento do coronavírus é superior no interior do que na capital e os infectologistas foram na mosca porque na capital há uma linha de isolamento agora tem um pouco mais flexibilizado e monitorado no interior não no interior o governador lançou para agradar a FIENG o programa Minas consciente com mais de 100 mil suspeitos sem testagens para o governador testagem não precisa testagem é objeto de pesquisa acadêmica acadêmica que quer que as pessoas sejam testadas para fazer tese de mestrado e doutorado que eu discordo eu e o mundo inteiro só eu não o mundo inteiro a organização mundial de saúde pelo contrário fala que tem que ampliar a testagem para ter segurança nas regras de flexibilização então eu não entendo então acho que a gente tem que fazer sim na assembleia um retorno bastante gradual tem que ouvir conversar com servidores e servidoras tem que ser um processo onde as pessoas se sintam também motivadas seguras tranquilas porque o servidor aí não é só da assembleia não é de qualquer lugar é da área da educação que a deputada Beatriz também defende e representa a preocupação do retorno ontem a deputada já mencionou casos do covid também na rede de educação que sequer ainda voltou no esquema total presencial porque a pessoa que trabalha ela chega em casa tem uma mãe tem uma avó não é só o contágio entre nós na assembleia é das pessoas como propagadores em casa então eu acho que sempre a gente pode aperfeiçoar sempre podemos devemos o processo legislativo é o maior exemplo disso o processo legislativo está sendo aperfeiçoado a cada dia antes a gente votava naquela um sistema que era moroso depois passou para os cilégios os pareceres começaram a ser encaminhados com mais antecedência um prazo maior de apresentação de emendas quando ocorre qualquer dúvida há uma sensibilidade na condução dos trabalhos da assembleia para que o projeto às vezes até no dia como foi semana passada seja retirado de pauta seja melhor debatido discutido é assim que a gente constrói então acho que nós estamos no caminho certo os números ontem apresentados pela assembleia a assembleia tem a maior produtividade do país eu tenho feito reuniões com frentes parlamentares com pessoal da assistência social com com fórum de deputados e deputadas estaduais do meu partido a assembleia de minas tem sido colocado como modelo parece que a gente não valoriza sequer o que a gente faz de bom um tiro no pé então eu queria aqui fazer uma defesa de prudência de precaução de prevenção está todo mundo trabalhando quem está na assembleia e fez as opções respeitamos cada um tem a sua faz a sua opção agora todos eu tenho certeza que as deputadas os deputados que estão em casa que estão trabalhando remoto muita gente do interior não faria nenhum sentido o deputado que está trabalhando e muito no interior se deslocar para votar do computador do seu gabinete não faz menor sentido e os deputados e deputadas que são do grupo de risco eles não têm os mesmos direitos então o voto vale é para o deputado que não está em grupo de risco esse tem que voltar logo porque está tendo as suas prerrogativas subtraídas agora o que está no grupo de risco que tem que cuidar da sua saúde da sua família esse não esse deixa para lá esse pouco importa esse se tiver presencial e ele ficar lá remoto nós não estamos nem aí para eles não eu acho que a gente tem que pensar em condições seguras de trabalho para todas e todos a não ser que a pandemia se prolongue demais e aí a ciência a OMS os infectologistas epidemiologistas recomendem que durante um prazo maior de fato quem é de grupo de risco estará submetido a um distanciamento e isolamento sociais mais radicais aí é outra história nós vamos avaliar agora sinceramente a Assembleia vem dando passos graduais e consistentes votando vetos aliás é outra coisa essa discussão do veto olha o queridinho de muitos segmentos é que vetou e que fez e fez a lei um vetou aqui no Estado o acordo o reajuste e o queridinho maior né é que fez de tudo lá para que fosse aprovado restrição a reajuste para determinado para servidores públicos né a traição teve traição em nível estadual e traição em nível federal não é o PT que governa Minas Gerais não é o PT infelizmente até né que não governa que governa o país não é o PT infelizmente né porque se o PT tivesse lá o Fernando Haddad eu tenho certeza que o Brasil não estava passando essa vergonha internacional né presidente montando a cavalo né na esplanada lá dos ministérios dando mal exemplo né de não isolamento não distanciamento social quer dizer um negócio bizarro né Brasil hoje é considerado o país que enfrenta da pior maneira a pandemia no mundo imagina em Brasil que já foi exemplo protagonista hoje a gente passando essa vergonha então eu queria dizer que esse modelo da Assembleia de Funcionamento é um modelo possível é um modelo passível de ser aperfeiçoado mas que ele está levando em conta sobretudo os princípios do isolamento do distanciamento uma flexibilização gradual que ocorre na capital que precisa ser monitorada nós estamos discutindo isso em todas as reuniões tivemos na semana passada depoimento do ex-deputado Antônio Jorge que foi muito claro que esse princípio da prevenção e da precaução deve ser adotado em todos os níveis então que eu tenho ouvido muita crítica a esse modelo de funcionamento da Assembleia como se fosse uma opção deliberada para impedir exercícios para olha a maioria dos deputados e deputadas sabem que não é isso é uma imposição da pandemia todos nós tem certeza gostaríamos de estar na Assembleia visitando os municípios no interior fazendo as nossas reuniões então deputada Beatriz eu queria parabenizar a vossa excelência pelo pronunciamento reiterando também essa luta sua é fundamental que o governo não promova demissões de quem tem contrato temporário nesse período principalmente quem ganha pouco porque essas deputado você encerrou ou foi uma falta a conexão que é a conexão né enquanto isso o deputado Beatriz após o André o deputado Sargento Rodrigues também está pedindo uma parte uma palavra deputado André Quintal então presidente eu queria dizer que o governo não pode ser promotor de demissões de quem ganha pouco nesse momento porque a crise a pandemia afeta principalmente aquelas pessoas que ganham menos afetam principalmente as pessoas mais pobres então queria viu deputado Beatriz parabenizá-la dizer que é muito importante também que essa dimensão aí social essa dimensão de cuidado do governo com seus trabalhadores que ganham pouco seja a prioridade nesse momento desculpe deputada Beatriz se eu me alonguei muito mas é que eu tenho ouvido muito né ouvido muito essas questões relacionadas a dinâmica de funcionamento da Assembleia às vezes cria até um clima sabe entre deputados olha o presidente tem buscado identificar projetos de todos os deputados de todas as deputadas para que todos os deputados e deputadas que tenham apresentado projetos que estejam em condição de votar do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade entrem na pauta eu sou testemunha desse desse empenho independente de partido do entendimento do colégio de líderes não há nenhum veto político né mesmo os deputados que tanto criticam esse modelo são os deputados que votam mais projetos e que mais intervêm nas reuniões da Assembleia isso é que eu não entendo então com todo respeito com muita tolerância ouvindo também quem pensa diferente eu queria reiterar que a posição da Assembleia é de maturidade de prudência e de muito trabalho exemplo para todo o país muito obrigado deputada Beatriz muito obrigado deputado Antônio Carlos Muito obrigado deputada Beatriz a vossa semência ainda tem 11 minutos e o deputado Sargento Rodrigues está pedindo uma parte fique à vontade Sim presidente eu concedo uma parte ao deputado Sargento Rodrigues e peço deputado gentileza só de uma breve consideração para que eu possa encerrar o meu momento de fala deputado Sargento Rodrigues Obrigado presidente meu microfone está ligado está ligado perfeito presidente eu acho que agradecer a deputada pela parte eu acho que o líder da oposição eu acho que ele parece que as coisas embaçaram um pouco na visão dele deputado André Quintana vossa excelência sabe do respeito e admiração que eu tenho por vossa excelência mas primeiro que se vossa excelência pegar uma mensagem que eu mandei no grupo dos 77 deputados vossa excelência vai certificar e essa foi uma das sugestões que eu dei ao presidente os deputados que estão no grupo de risco podem continuar votando através de videoconferência né mas o que eu vejo não é isso agora vossa excelência é muito fácil vossa excelência colocar desse jeito vossa excelência é líder vossa excelência participa das reuniões com o presidente decide qual projeto entrar na pauta e depois são os senhores líderes que são relatores então aí fica fácil fica muito fácil a posição de quem é líder os demais que não são líderes estão sendo não há protagonismo abriu agora abriu agora e reclamei mesmo e vou continuar reclamando porque o presidente ele precisa ser presidente do 77 ele não pode ser presidente de um colégio de líderes né aqui não tem deputado que pode ter mais poder do que o outro porque os mandatos são iguais eu estou reivindicando aquilo que o mandato me conferiu então eu não desejo ser representado pelo meu líder de bloco em todos os assuntos então isso eu deixo claro pro líder do meu bloco e não se eu não desejo que ele me represente em todos os assuntos muito menos os demais líderes o presidente tem feito um bom trabalho tem feito mas é preciso aperfeiçoar para que os outros deputados e deputadas também sejam protagonistas e isso eu vou continuar cobrando até o dia que reabrir a assembleia vou continuar cobrando sim a assembleia tem feito um bom trabalho tem tem permitido avançar em alguns pontos tem mas pode ser aperfeiçoado também qual o problema de aperfeiçoar então o deputado que está no grupo de risco que é idoso ele pode continuar participando de conferência e votar o que não pode é tolher os outros deputados de uma participação mais efetiva e dizer que está todo mundo trabalhando muito não está não não está não porque a assembleia é só a terça quarta e quinta a partir de meio dia o nosso gabinete não o nosso gabinete funciona de nove horas da manhã até as dezessete horas de segunda a sexta todos os dias e eu estou tomando todos os cuidados também aqui mantendo o distanciamento social mantendo o controle do número de pessoas tudo direitinho é isso que eu estou cobrando mas para a vossa excelência deputado André fica mais fácil vossa excelência é líder e está participando diretamente constantemente o presidente vem acertando em várias medidas vem mas ele precisa também ouvir quem não é líder eu não sou líder eu sou presidente de uma comissão importante na casa cujos projetos não passam lá mais não passam na CCJ não passam na fiscalização não passam na administração pública na comissão de educação não passam no meio ambiente e lá são os presidentes de comissões é que designam relatores hoje quem desliga os relatores esses questionamentos eu vou continuar fazendo porque é da democracia e estão no exercício do mandato e olha em alguns casos o regimento está sendo violado violado acordo de líderes não é lei o regimento é lei apenas para deixar isso claro obrigado deputado obrigado muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra deputada Beatriz Ferkina obrigado presidente agradeço deputado sargento Rodrigues agradeço o importante debate trazido pelo meu líder de bloco deputado André Quintão qual eu me sinto plenamente representada em todas as atividades que estão sendo articuladas e conversadas no colégio de líderes mas eu quero para finalizar presidente fazer duas observações a primeira é de que o isolamento ou distanciamento social não é uma opção não é uma questão de opinião é uma imposição diante de uma pandemia o nosso modo de vida anterior a março ele ele não existe mais o nosso modo de vida enquanto sociedade ele vai ter que ser reorganizado então o uso de máscara que é extremamente desagradável para a gente que está no parlamento e precisa falar precisa é o uso da nossa a nossa voz é um instrumento fundamental é extremamente desagradável mas é uma imposição do momento que nós estamos vivendo então o isolamento social é uma medida necessária não é uma opção o problema é que o Brasil olhou os países que antes dele foram atacados foram afetados pela pandemia e não aprendeu o que deveria ser feito os testes eles são fundamentais para que nós tenhamos um real diagnóstico da contaminação no estado não é uma opção de governo completamente errado o governador de Minas Gerais ao não fazer uma política de testagem na população e nós não sabemos quem na população qual é o percentual da população está contaminada em Minas Gerais porque nós não temos testes então sem diagnóstico é impossível fazer qualquer planejamento em relação ao enfrentamento à pandemia nós vivemos esse problema que ali é grave então eu queria para finalizar presidente trazer esse debate de que o isolamento não é um debate de opção não é um debate de opinião é um debate de necessidade para que as pessoas não morram para que não entre em colapso o sistema de saúde e para que a gente consiga passar esse momento de pandemia e reorganizar as atividades então de fato colocar em risco a vida de quase mil servidores da Assembleia se torna uma responsabilidade nossa também por isso que eu acho que as atividades como estão sendo encaminhadas elas são as atividades possíveis e necessárias nós como oposição nos interessa muito mais o processo presencial é claro que nos interessa para nós que somos oposição quanto maior o funcionamento das comissões melhor será o nosso processo de atuação porque nós somos minoria nós somos oposição ao governo do estado mas nem por isso nós estamos colocando os nossos interesses enquanto grupo de oposição ao governo do estado que nós somos à frente do que nós estamos cientes do que é a pandemia e daquilo que a pandemia exige de cada um de nós inclusive da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e para finalizar nós não trabalhamos de terça a quinta eu assim com muita fraternidade mas é colocar o debate entre nós dos que trabalham mais dos que trabalham menos eu não trabalho de terça a quinta eu trabalho segunda terça a quarta quinta, sexta, sábado e às vezes domingo eu trabalho todos os dias da semana eu tenho uma média de trabalho muitas vezes chega a 12, 13 horas por dia o debate não é entre nós quem trabalha mais quem trabalha menos porque todos nós trabalhamos e cada um de nós tem a sua agenda prioritária uns tem uma agenda territorial que é prioritária outros tem a agenda de bandeiras de luta como saúde segurança pública educação então assim entre nós eu acho que esse processo de compreender e de respeitar a dinâmica de cada parlamentar ela é acho que ela é importante gabinetes estão fechados na assembleia não quer dizer que não estão trabalhando só sobre a pandemia só sobre a pandemia eu apresentei 24 25 projetos de lei eu elaboro discuto construo projetos de lei todas as semanas eu discuto dialogo com setores da sociedade todas as semanas eu converso com regiões do estado toda semana eu discuto pressiono questiono o governo do estado toda semana eu e muitos deputados eu e todos os deputados tem a sua atuação tanto é o volume de projetos de lei que nós votamos toda quinta-feira e que nós debatemos toda semana então assim de fato fazer essa diferenciação de que isolamento é mais uma questão de opinião do que uma imposição da pandemia eu queria dizer que não é uma questão de opinião e quando nós ou quando o presidente da república minimiza o isolamento a gente ajuda na contaminação porque aquilo que o presidente da república fala tem impacto na vida das pessoas eu vejo pessoas muito próximas a mim que não estão fazendo isolamento porque acham que é desnecessário ver o presidente da república andando entre as pessoas sem máscara dando uma ideia de que é uma gripezinha então fica essa responsabilidade de quem é figura pública ela é ainda maior e tem reflexo na vida das pessoas e o isolamento não é uma tarefa fácil é uma tarefa dificílima para quem inclusive tem um processo tão intenso de atuação como é uma atuação parlamentar então eu encerraria presidente colocando esse cuidado para que a gente ao dizer de terça a quinta não é de terça a quinta que a gente trabalha a gente faz um processo que a gente pode desqualificar o poder legislativo na sua atuação e a quem interessa um poder legislativo fraco a quem interessa que o executivo se sobreponha aos demais poderes é o que a gente vê nacionalmente é o que a gente vê numa medida autoritária numa medida completamente de uma medida que caminha para um processo autoritário ditatorial de jogar o povo contra os demais poderes que é o que o presidente da república faz ele é um mito ele é o bom os demais poderes que atrapalham e por isso os demais poderes podem ser atacados por isso que os demais poderes podem receber manifestações pelo seu fechamento então assim é de muita gravidade porque além da crise sanitária que a gente vive a gente vive uma crise política sem precedentes na história do nosso país não era o assunto do veto mas os debates acabaram nos levando a fazer essa consideração de que todos nós trabalhamos trabalhamos dentro das agendas que nós apresentamos à sociedade quando éramos candidatos e nos tornamos candidatas e candidatos e nos tornamos aí detentores do mandato como deputado e deputada estadual como parlamentares então eu quero finalizar depois de trazer todas essas considerações cumprimentar o presidente Agostinho quero muito parabenizá-lo em seu nome pela iniciativa do manifesto em defesa da democracia e do estado democrático de direito Minas Gerais não poderia estar em outro lugar se não na defesa da liberdade que é o nosso lugar e quero também cumprimentá-lo pela pela posição institucional da Assembleia Legislativa ao também dizer que vidas negras importam me senti muito representada e essa é a demonstração da grandiosidade da Assembleia Legislativa que eu a quero cada vez mais forte uma Assembleia Legislativa forte coloca Minas Gerais mais forte e coloca um processo fundamental de pluralidade de ideias que é essencial à democracia então queria dizer isso a vossa excelência e presidente dizendo do orgulho de pertencer a essa legislatura com toda essa dinâmica de trabalho obrigada pelas considerações obrigada deputado André Quintão pelas contribuições ao deputado Sargento Rodrigues e a todos que acompanharam o debate nessa manhã de quarta-feira muito obrigado deputada Beatriz Serqueira queremos registrar que temos mais de 70 deputados estaduais presentes de forma remota a esta reunião coro significativo para a votação dos vetos vamos passar agora a palavra para discutir por 60 minutos para o deputado Arley Santiago com a palavra deputado Arley Santiago caro presidente vamos aí entender o apelo e dos 70 e vamos procurar sermos o mais breve possível a primeira coisa que nós gostaríamos de falar é a questão do nosso amigo aí que foi da Assembleia Legislativa comandante-geral o coronel Giovanni que assume o posto mais alto do saneamento no país ele hoje ele foi nomeado o presidente da Fundação Nacional de Saúde a Funasa a Funasa que aplica quase um bilhão de reais por ano aqui em Minas Gerais a superintendente Edi Cleusa fazendo aí o trabalho dela aos funcionários da Funasa e agora um mineiro na presidência da Funasa poderá dar um grande alavancagem para essa questão aí dos projetos que estão lá de vários municípios para serem aprovados ou para serem pagas as segundas parcelas né então nessa semana na semana que vem nós já estamos esperando a segunda parcela do projeto de água lá da Boa Sorte um projeto que o ex-prefeito doutor Antônio vários companheiros vereadores trabalharam para que ele fosse concretizado é o maior projeto de água da Funasa de Minas Gerais e que está levando água para a Boa Sorte e a empresa teve que parar porque falta a segunda parcela e agora com o nosso coronel Giovanni eu tenho certeza que a Funasa vai ficar cada vez melhor porque a gente vai ter certeza que não existirá corrupção e que terá uma gestão de primeira qualidade também aproveito aqui e cumprimento o nosso coronel Rodrigo que acaba de assumir o comando-geral da Polícia Militar o coronel Rodrigo tem ampla experiência em combate convivência com a seca em gestão eu tenho certeza que a tropa gosta muito dele e o coronel Rodrigo terá muito êxito principalmente também porque a equipe que está com ele na gestão da chefia da Polícia Militar de Minas Gerais o coronel Eduardo Felizberto que assumiu a chefia do Estado Maior uma pessoa de grande competência e também o coronel Osvaldo que uma parte grande da vida dele ele ficou aqui no norte de Minas em Montes Claros e hoje ele assume o gabinete militar e eu tenho certeza que ele ainda vai tentar melhorar mais ainda o trabalho que o coronel Rodrigo também fazia nós queremos dizer também que já foi publicada a segunda parcela do recurso que o governo federal o presidente Bolsonaro está mandando para os hospitais no valor de dois bilhões de reais então cidades como nossa querida Águas Formosas o hospital vai receber a segunda parcela com duzentos e noventa mil o hospital de Medina que eu visitei há poucos dias com a deputada Grace vai receber essa segunda parcela um milhão e sessenta e quatro mil reais o hospital de Minas Novas tão bem gerido lá pelo nosso amigo Padre Carlos né vai receber agora um milhão cento e sessenta e um mil trezentos e vinte e cinquenta e nove e mais trezentos e cinquenta mil de emenda que está sendo mandada para a prefeitura e o prefeito Aécio provavelmente vai repassar para a questão do Padre Carlos para que a gente possa implementar cada vez mais o hospital aí de Minas Novas né e nossas emendas também deverão ser pagas o mais rapidamente possível inclusive agradecer o carinho todo aí do Padre Carlos e colocar para ele que está na hora de nós já estamos aí preparando né para ter o pico da pandemia então a licitação para a obra da hemodiálise que ela já pode ser preparada para ser feita para logo que passe a pandemia a gente então terminar aquela questão lá da hemodiálise e partir para comprar as máquinas e dotar o Vale de Quintiúnia de mais um serviço de hemodiálise que foi previsto no período do governador Anastasia e que realmente teve tudo paralisado no governo seguinte e passado né também nós queremos aqui colocar que Itaio Beiras recebeu 921 estará recebendo essa segunda parcela mais 921.895 manga né foi conseguido inserir está recebendo aí as parcelas 1 milhão 251 e Montes Claros recebendo a Santa Casa 3 milhões 693 o Hospital Mário Ribeiro 1 milhão e 5 o Arô Torinho 1 milhão 218 e o Dilson Rodinho 869 além disso queremos também estar colocando que nessa semana devem ser pagas as emendas impositivas nossa de 500 mil reais para Urucuia para cirurgias eletivas logo depois da pandemia para São João da Ponte 500 mil reais também para cirurgias eletivas e também 500 mil reais para a cidade de Francisco Sá com isso nós teremos 1 milhão e meio só para cirurgias eletivas o que vai dar para operar mais em torno de 2 mil pessoas além daquelas mais de 2 mil que foram operadas no ano passado de catarata na cidade de Manga e mais de mil que foram operadas em Várzea da Palma e uma outra questão é que nós estamos aí tentando ver quais os óbices que estão para que a fábrica de baterias que vai usar lítio ela está prevista de ir para juiz de fora e nós estamos então pedindo para que o governador Zema avalie isso talvez o aluguel lá de 20 mil metros de área ele e galpões ele possa realmente além dos problemas de logística que a gente pode resolver perto da BR-116 nós colocarmos emendas para que realmente alguma prefeitura da região possa fazer a doação do terreno e através de nossas emendas para o ano que vem a gente possa fazer um galpão e tentar que essa fábrica vá para o Vale do Jequitinhonha que ficou muito tempo desassistido agora mesmo agora em junho a deputada Grace Elias já nos avisou de que a BR-367 tão falada a gente via aí presidente da república pegar o avião e ia vou liberar a 367 nada feito para o Jequitinhonha aí vinha uma presidente da república vou liberar a 367 nada feito e agora o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio eles então já construíram a ponte e começa com 15 milhões de reais que estão no orçamento e a construtora já vai estar começando essa obra e aí cabe a Câmara Federal e ao ministro Tarcísio buscarmos os outros recursos para que essa obra seja concluída e ontem eu quero mandar aqui um abraço para a nossa amiga a deputada Leninha e alguns deputados que estão reivindicando que essa fábrica de lítio ela vá para o Vale de Jequitinhonha e a fala da Leninha vai me tranquilizou muito porque ela representa segmentos alguns segmentos sociais que tem colocado alguns óbvices na questão da sul-americana de metais uma fábrica mineradora que quer se instalar numa das regiões mais pobres de Minas Gerais que é ali na divisa de Grão Mogol do meu amigo Diego e também de Padre Carvalho do prefeito Nilcinho e isso sendo instalado vai gerar seis mil empregos diretos diretos na construção e depois em torno de mil e trezentos empregos diretos na evolução vão ter que ser feitas as barragens só cinquenta por cento da água poderá ser colocado no mineroduto vai gerar royalties para a região emprego aumento do ICMS vai também ter uma obrigação de colocar mil pequenos agricultores com projetos de irrigação então são mais mil empregos aí indiretos na irrigação então a gente tem que construir Leninha em várias mãos para que os movimentos sociais realmente não inviabilizem para que a gente busque soluções busque convergências e não ter uma turma que é contra ter um empreendimento desse aí que vai consumir inclusive dez toneladas de mandioca toda mandioca produzida ali em Rio Pardo Tayobeiras Fruta de Leite Novo Horizonte Salinas Curral de Dentro Santa Cruz Salinas toda essa mandioca será consumida para agir como lubrificante para que seja usada aí dez toneladas diariamente então é um empreendimento que tem um impacto social muito grande e os impactos ambientais a gente é lógico que vai ter mas temos que olhar e diminui-lo para que não venha ter risco para vidas humanas mas que o projeto realmente seja implantado de maneira que com relação a esses vetos aí nós vamos votar favoravelmente para manter os três vetos e encerro aqui agora nesse momento lembrando aí que eu ouvi tanto atentamente as pessoas falarem aí de democracia inclusive vimos aí um movimento que se chama democracia né quebrando as lojas atacando policiais é realmente é muito interessante essa questão de democracia essa tipo de democracia que você quebra o patrimônio público que você quebra o patrimônio privado né ela é bastante interessante né e ela não acontecem em algumas democracias né praticamente não acontece na China na democracia chinesa não acontece na democracia russa não acontece esses movimentos na democracia da Coreia do Norte nem na democracia de Cuba porque lá a turma vai é por paredão e quem fala alguma coisa contra ele é realmente eliminado então nós temos que ter muito cuidado realmente o que que é democracia eu me lembro quando fui prefeito de coração de Jesus e um determinado juiz que foi pra lá ele cismou parece que ele gostaria de ser prefeito tinha vontade de ser prefeito então um ato de movimentação de servidor ele já dava uma sentença imediatamente que o prefeito não podia fazer aquilo até que um dia eu falei com ele eu te nomei o chefe de gabinete doutor porque se o senhor tem muita vontade de ser prefeito né eu acho que o senhor não ganha a eleição como eu também tive muita vontade de ser juiz mas não tive a competência de poder me preparar pra ter um concurso foi a minha fala com essa pessoa que realmente queria né como juiz de coração de Jesus queria ditar os atos que são prerrogativas do prefeito da câmara municipal que fiscaliza e aí nós pegamos e aqui no tribunal de justiça tivemos aí juízes extremamente sérios desembagadores que reformaram todas as sentenças que ele dava como se eu tivesse fazendo uma desobediência civil e aí nos assusta muito né algum ativismo ideológico que tenha havido aí no nosso país né de que o telefone do Adélio que tentou matar o presidente da república não possa ser investigado que o telefone dos advogados dele também não possam mas que o do presidente tinha que ser arrebentado arrombado e levado lá pra resolver essa não é a democracia que eu entendo a democracia é isso que nós estamos fazendo aqui discutindo vendo o que melhor que a gente pode fazer para a nossa Minas Gerais e sem sombra de dúvida o pagamento do ICMS que o governador Zema tá fazendo do IPVA para os municípios levam muita coisa boa para todos aí de Minas Gerais e também é a questão de pagar aquilo que foi que foi retirado das coitadas das professoras que iam tomar um empréstimo e tiravam o dinheiro da conta dela e não pagavam que ficou mais de um bilhão de reais e acho que tem até pessoas sendo processadas porque faziam essa apropriação aí do dinheirinho suado do servidor público além do atraso que começou em 2016 além da questão também do da falta de pagamento do 13º de 2018 que foi integralmente pago no ano passado e agora o governo conseguiu resolver e pagar o 13º também de 2019 e realmente a situação ela é calamitosa ela é muito grave e felizmente a assembleia sobre a direção do Agostinho Patrus está tendo aí o posicionamento de economizar de resolver problemas e de ser solidária ao povo mineiro muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Arley Santiago passaremos agora a palavra para discutir o veto o deputado Eli Grilo com a palavra por 60 minutos deputado Eli Grilo deputado Eli Grilo tem que abrir o microfone está fechado com a palavra deputado Eli Grilo estamos com um problema com o deputado Eli Grilo vamos aguardar alguns alguns minutos deputado Eli Grilo a palavra é de vossa excelência deputado Eli Grilo a palavra é de vossa excelência parece que nós estamos com um problema com o deputado Eli Grilo vamos 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 então passar é o último orador inscrito para discutir se nós retornarmos com ele em seguida nós passaremos a palavra para o encaminhamento ao deputado Eli Grilo votação não há outros oradores inscritos encerra essa discussão votação em turno único do veto número 16 de 2020 veto total a proposição de lei número 24 1463 que autoriza o poder executivo a doar a entidade clube das mães Maria de Nazaré o imóvel que especifica com a calavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente tá me ouvindo presidente ok eu vou presidente como eu fiz uso o 47 minutos da discussão eu vou abrir mão do encaminhamento presidente ok muito obrigado deputado sargento Rodrigues passaremos então a palavra para encaminhar a votação deputado Arley Santiago com a palavra por 10 minutos para encaminhar a votação deputado Arley Santiago abro mão também seu presidente muito obrigado deputado Arley Santiago questiono deputado elegrilo se ele quer fazer o uso da palavra para encaminhar a votação deputado elegrilo com a palavra para encaminhar a votação continuamos com o problema com o deputado deputado elegrilo por 10 minutos para encaminhar a votação continuamos tendo problemas deputado elegrilo portanto vamos a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto 16 de 2020 comparecer pela manutenção em votação acompanhamos a votação em turno único do veto total ao projeto de lei que autoriza o executivo a doar ao clube de mães Maria de Nazaré no município de Dionísio na região central do estado o projeto é de autoria do deputado Celinho do Citrocel em sua justificativa o governador Romeu Zema decidiu se opor à proposição argumentando que embora seja relevante a matéria não está em consonância com a legislação eleitoral e com as recomendações do Tribunal de Contas de Minas Gerais A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação Acompanhamos então a segunda chamada de votação em turno único do veto total ao projeto de lei que autoriza a doação de imóvel ao município de ao clube de mães Maria de Nazaré no município Dionísio região central uma das razões alegadas pelo governador é que como o ano de 2020 está prevista eleições municipais a impedimentos previstos na legislação eleitoral para doação de imóveis do Estado outra justificativa é que a proposição não se enquadra em nenhuma exceção legal a relatoria do deputado Gustavo Valadares que opinou pela manutenção do veto votaram sim 56 senhoras e senhores deputados votaram não dois deputados um deputado votou em branco portanto está mantido o veto 16 de 2020 discussão em turno único do veto 17 de 2020 veto total proposição de lei de número 24.473 que autoriza o poder executivo a doar a associação comunitária dos agricultores familiares da pedra branca o imóvel que especifica esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Valadares indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental estou em condições senhor presidente com a palavra o relator a presidência informa aos deputados que o parecer do relator será ou já foi também encaminhado aos parlamentares por e-mail e pelo aplicativo de mensagens whatsapp com a palavra o relator deputado Gustavo Valadares para emitir o seu parecer parecer sobre o veto número 17 de 2020 referente a proposição de lei 24 473 de 2019 passando já a fundamentação por meio da mensagem 61 de 2020 o governador do estado encaminhou as razões do veto total oposto a proposição de lei 4.473 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar a associação comunitária dos agricultores familiares da pedra branca o imóvel que especifica em sua explanação o chefe do executivo alega nos termos do parágrafo 10 do artigo 73 da lei federal 9.504 de 30 de setembro de 97 é vedada alienação gratuita de bem público a particular em ano eleitoral também argumenta segundo orientação do tribunal de contas do estado a doação de imóvel público a particular é providência contrária a interesse público as razões alegadas pelo governador são procedentes devendo o veto ser mantido com efeito o artigo 73 parágrafo 10 da lei federal 9.504 9.504 de 97 estabelece a proibição perempitória de distribuir gratuitamente bens valores ou benefícios públicos em ano em que se realizarem eleições como a operação que se pretende autorizar não se enquadra em alguma exceção legal a exemplo dos casos de calamidade pública de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior hipóteses em que o ministério público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira administrativa fica impossibilitada a transmissão gratuita de imóvel à entidade particular ademais é igualmente pertinente o argumento de que a proposição contraria o interesse público embora o poder executivo tenha se manifestado no curso do processo legislativo favoravelmente a doação e exame não foi apreciada a orientação mais recente do tribunal de contas do estado sobre o assunto de fato a providência revela-se inconveniente e inoportuna pois não só implica prejuízo ao patrimônio estadual sem qualquer contrapartida como também impõe o desvazimento do regime jurídico protetivo que o ordenamento impinge aos bens públicos isso significa que em se ultimando a alienação ainda que o bem permaneça por um tempo afetado a determinada finalidade social o imóvel deixará de compor o acervo patrimonial que sob o controle da administração pública é posto à disposição da coletividade por fim cumpre sublinhar que para atender a eventuais demandas de particulares prestadores de serviços de utilidade social o estado dispõe de instrumentos que possibilitam a utilização de imóveis públicos sem resultar na transferência do domínio como o termo de cessão de uso de bem bom lembrar também que semelhante ao caso do veto anterior houve já um acordo do executivo para com a entidade que reivindica tal imóvel para que seja feita uma sessão de uso desse modo verifica-se que os fundamentos que embasaram o veto em exame procedem passo então a conclusão em face do exposto opinamos pela manutenção do veto 17 de 2020 referente a proposição de lei 24 1473 de 2019 ao parecer presidente muito obrigado muito obrigado deputado Gustavo Valadares pelo seu parecer em discussão veto com a palavra para discutir por 60 minutos deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente está me ouvindo estou me ouvindo bem presidente serei breve dos 60 minutos falarei apenas 5 minutos presidente é o deputado André que então fez um questionamento achando que eu estava reclamando demais do processo legislativo da forma que está e se eu não tiver a possibilidade de reclamar também estou frito vou fazer o que então se eu não posso nem reclamar ele não vai reclamar porque uma coisa é vossa excelência que vossa excelência é presidente o poder de vossa excelência não alterou em nada em nada sublami nada que vossa excelência é presidente do poder mas os líderes ganham um status diferenciado na nossa casa certo ganhou um status ah é por causa da pandemia eu sei também que é por causa da pandemia que passou a ter o processo de votação remota em face dos cuidados e das precauções que nós todos devemos ter com relação a pandemia do coronavírus fato isso é fato mas isso não retira o direito do deputado de vir a pouco reclamar porque se eu não puder reclamar eu já não posso fazer emenda ao projeto não posso fazer audiência com o público não posso pedir o deputado eu não posso designar o deputado para ser relator então eu não posso fazer nada disso né então eu queria deixar claro aqui para o deputado André Quintão que se eu não tiver o direito de cobrar do presidente então aí aí a mordaça vai ser completa então eu vou continuar cobrando o presidente para que vossa excelência reúna com os membros da mesa e que o protagonismo dos trabalhos da Assembleia seja dividido né seja dividido com os demais deputados e não apenas com os líderes e isso deputado André Quintão que acabou aqui de entrar e pedir para discutir isso eu vou continuar a falar eu acho que a deputada que eu pedi a paz deputada é a deputada tentando lembrar o nome da deputada aqui deputada Beatriz Serqueira Beatriz Serqueira por exemplo obrigado a deputada Beatriz Serqueira quando eu disse para ela que eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta de nove horas da manhã impreterivelmente né até porque eu fui forjado dentro da caserna e Melico gosta de cumprir muito horário e eu sempre fui assim até mesmo antes de exercer minha função policial militar durante 15 anos é estou aqui todo dia de nove horas da manhã até cinco horas da tarde agora eu disse que a casa a Assembleia a Assembleia está sim funcionando terça quarta e quinta é só pegar a resolução interna da Assembleia a deliberação da Assembleia então eu entendo né eu esqueci deu um branco Beatriz deu um branco então tem hora que e eu estou com com visita aqui no meu gabinete então tem hora que a gente distrai mas a a deliberação da Assembleia deputado Beatriz está falando terça quarta e quinta e há um há um grupo de servidores que estão vindo trabalhar rotineiramente mas é um outro grupo que não também isso é fato isso é fato então eu estou aqui novamente presidente já encerrando que eu falei cinco minutos que parece que deu quatro e meio eu estou aqui vou novamente falar com a vossa excelência aproveitar que a vossa excelência está sentada na cadeira e agora presidindo os trabalhos eu insisto que vossa excelência tem que ampliar o protagonismo porque antes como presidente da comissão de segurança eu designava relator hoje eu não posso designar relator pelo modelo que está colocado então é necessário que não só o colégio de líderes seja protagonista dentro do processo exativo os outros colegas deputados presidente de comissões os outros deputados possam ser protagonistas também do processo exativo o que eu estou reivindicando é democrático é legítimo e eu tenho certeza não é só a minha fala outros colegas deputados e deputadas também querem o presidente tem que é reunir a mesa discutir colher sugestões e encontrar o melhor a melhor solução porque eu mesmo cheguei lá e dei sugestões ao presidente o deputado João Leite deu o deputado Bartô deu sugestões o deputado coronel Sando deu sugestões o deputado João Vítio Xavier deu sugestões então nós queremos ser protagonistas do processo é um direito do deputado é legítimo é mais do que legítimo então o apelo que eu faço agora eu sou da tese que a abertura ela pode ser deve ser gradual ela deve ser tomada todos os cuidados mas nós temos setores na casa presidente que poderiam estar funcionando pelo menos em regime alternativo com outros servidores que não estão né então tem uns vindo todo dia eu disse o exemplo vou citar aqui vossa excelência tem um staff aí que pra fazer essa reunião funcionar vossa excelência tem aí a secretária-geral da mesa tá aí todos os dias o Bruno o John ou seja a equipe de suporte da mesa tá toda ela aí do seu lado todos os dias mas existe um outro grupo servidor que não está né eu por exemplo precisei aqui de um apoio da área da TI liguei numa sexta-feira para o gerente da área o senhor Marcelo Migueleto e ele só disse ó deputado só vai ter gente aí na terça-feira então são essas situações presidente que eu entendo bom se vai ter só na terça-feira então não reveza aquela turma que está em casa porque também não vem na segunda e vem na sexta é isso então nós podemos sim o presidente pode né pode obedecer as recomendações das autoridades sanitárias o presidente pode adotar os cuidados que precisam ser adotados e pode gradualmente ir fazendo esse revezamento esses servidores da própria casa com os setores funcionando porque tem hora que você chega no setor está tudo escuro tudo fechado as luzes apagadas e às vezes você poderia ter ali alguém um ou dois com máscara com álcool gel atendendo então e os deputados do grupo de risco presidente eu me sugeri a vossa excelência naquela última reunião que nós fizemos ele pode ter a opção de fazer por videoconferência votar por videoconferência e tal mas eu com todo o respeito que eu tenho ao presidente com todo o respeito que eu tenho ao colégio de líderes eu vou continuar cobrando que o conjunto dos outros setenta deputados que hoje é o presidente e mais seis líderes que fazem a pauta que são relatores então eu vou cobrar em nome dos outros setenta deputados que o presidente estude a melhor forma de dar maior protagonismo aos colegas deputados e deputadas que são deputados todos iguais nos seus direitos e prerrogativas no exercício do mandato é isso presidente e talvez eu ultrapassei que os cinco minutos foi oito então é só que o deputado André já pediu para discutir falar com ele que eu não vou gastar os sessenta minutos mas apenas fazer essa colocação e eu vou continuar insistindo o presidente pode acostumar o Rodrigues disse que vai continuar me cobrando e eu vou continuar cobrando muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues é legítimo a cobrança legítima a cobrança de vossa excelência vamos passar a palavra agora ao deputado João Leite para discutir o veto dezessete de dois mil e vinte com a palavra deputado João Leite parece que estamos com um problema com o deputado João Leite vamos aguardar ver se ele retorna felizmente estamos com um problema com o deputado João Leite passamos então ao deputado André Quintão com a palavra para discutir o veto dezessete deputado André Quintão bem presidente primeiro eu queria encaminhar pela manutenção do veto concordando com o relator houve um acordo e que o principal beneficiário do projeto que é a associação de agricultores familiares terá o seu objetivo conquistado então encaminho aqui pela manutenção do veto e queria dizer ao deputado Sargento Rodrigues que um deputado com a competência dele com a capacidade com a disposição para o trabalho com a experiência um dos mais experientes aqui na Assembleia ele não reclama nunca ele expõe com fundamentos a sua opinião e longe de mim querer seja em relação ao deputado Sargento Rodrigues ou a qualquer outro limitar qualquer tipo de opinião aliás o problema no Brasil hoje é esse não é por outro motivo aproveitando a presença do presidente que a Assembleia de Minas saiu na frente de todos os outros legislativos e expressando eu tenho a certeza absoluta a opinião dos 77 deputados e deputadas colocou que a defesa da liberdade da democracia do estado democrático de direito independente de quem esteja na presidência seja do partido A ou partido B tenha como princípio um valor maior então vossa excelência tem todo o direito de expressar sua opinião aqui não amordaça hoje nós estamos usando quem está no plenário são máscaras respeitando o distanciamento isolamento e as medidas de prevenção e precaução então a máscara hoje a Assembleia adota felizmente não amordaça amordaça quem adota são aqueles segmentos ligados ao obscurantismo que infelizmente vem tomando conta do nosso país mas vossa excelência tem todo o direito de expressar sua opinião como eu também tenho acho que esse é um debate não é um debate só nosso eu também prometo que não vou falar os 60 minutos até porque respeitando também aqueles deputados e deputadas que estão aguardando a votação desse veto mas acho que esse debate é um debate que o mundo inteiro está fazendo começou lá em Milão o prefeito de Milão lançou uma campanha Milão não pode parar contra o isolamento e o distanciamento resultado 5 mil mortes passados 30 40 dias ele veio a público se desculpou ele teve um gesto de grandeza mas pergunte a um familiar dos 5 mil mortos lá dos familiares o que que significa o gesto de grandeza ou pedido de desculpa então esse é um debate não é uma questão aqui de cercear agora é porque eu queria até dar um testemunho é porque da forma eu sei que é um debate até mais interno nosso mas como a Assembleia é uma casa pública transparente é bom porque o debate que a gente está fazendo está sincronizado com o debate que a sociedade faz e a organização mundial de saúde a característica desse vírus dessa pandemia a única forma de prevenção e precaução efetivos é reduzir as possibilidades do contágio porque não tem vacina e nem a cloroquina milagrosa do presidente não há remédio testado comprovado então em função disso há que se evitar o contágio a propagação do contágio hoje os jornais estão mostrando tem cidade que fez a flexibilização precoce já está tendo que recuar recuar porque o número de casos explodiu porque muitas vezes na região você não tem a retaguarda adequada de leitos de UTI nem leitos clínicos isso não existe na média nós temos tantos por cento de leitos pode ter na média mas quando chega às vezes numa região você já está saturado essa discussão de política pública infelizmente no Brasil esse é um problema a discussão sobre a pandemia virou discussão ideológica quem defende o isolamento e distanciamento é de esquerda quem gosta muito do Bolsonaro tem todo o direito tem gosto para tudo quem gosta muito do Bolsonaro é contra o isolamento e o distanciamento quem é de esquerda aí foi o presidente que disse não foi eu gosta de tubaína quem é de direita gosta de cloroquina imagina o ponto que o Brasil está chegando quer dizer quem nega a ciência gosta do Bolsonaro quem defende seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde é de esquerda não é assim eu conheço várias pessoas e tenho certeza e já ouvi o pronunciamento de deputados e deputadas da Assembleia de outros partidos que já até votaram no Bolsonaro a maioria já arrependeu da sociedade mas que mesmo defendendo o Bolsonaro acho que nesse ponto ele está errado ele não deveria dar um mau exemplo sair sem máscara a deputada Beatriz foi perfeita porque na cabeça das pessoas elas pensam assim poxa se o presidente da república está aglomerando não está usando máscara está abraçando dando beijinho em criança mas se ele é o presidente não ele não vai querer pegar essa essa doença se o presidente faz eu vou fazer é o tal do mau exemplo isso é igual um pai de família dentro de casa então acho que a gente tem que desideologizar esse debate sobre distanciamento a questão de ideologia de projeto político diz respeito a estratégias de superação da crise econômica e social aí sim a gente pode fazer um debate político estratégia de retomar a economia mineira deputado virgílio inclusive está apresentando uma belíssima contribuição será submetida ao debate na assembleia sobre a importância do estado de proteção social welfare state qual é o papel do estado nesse mundo pós pandemia no campo existencial dos valores éticos qual sociedade queremos pós pandemia então acho que tudo isso tem um fundo político visão de mundo a gente tem que ter tranquilidade para fazer esse debate agora em relação a isolamento distanciamento evitar propagação de contágio horizontal utilização de máscaras isso é ciência isso é científico se a cloroquina já foi testada isso é ciência é científico não é vontade do partido AB parece que tivemos um problema com a conexão do deputado André Quintão voltou presidente voltou voltamos com a palavra do deputado André Quintão flexibilização pode ser feito sim Belo Horizonte iniciou um caminho agora de um nível de flexibilização já durante a flexibilização colocou uma trava vai monitorar avaliar tem municípios que fizeram a mesma coisa alguns talvez precocemente voltaram atrás então a mesma coisa vale para a assembleia acho absolutamente legítimo que deputadas e deputados possam apresentar sugestões eu disse na minha intervenção no meu a parte nós já estamos aperfeiçoando imagine nós votamos a gente levava uma hora no primeiro projeto que nós votamos foi uma hora uma hora e vinte só no processo de votação era um a um com os siléges a gente vota simultaneamente os pareceres no início estavam sendo distribuídos muito em cima agora não agora tem prazo maior até daqui a pouco apresento emendas ao projeto de amanhã amanhã pela manhã teremos os pareceres teremos mais de quatro horas para analisar os projetos temos reuniões de convidados importantes então assim o processo de aperfeiçoamento é passível é possível e vem acontecendo a única questão eu vou até encerrar porque a oposição não está em obstrução até porque nós entendemos que estes vetos não são polêmicos né e nós não queremos obstruir nesse momento a pauta da da assembleia mas eu acho importante porque se não fica parecendo é que há uma atitude deliberada de funcionamento remoto e funcionamento via colégio de líderes o que não é verdade todos nós somos penalizados de alguma forma a deputada Beatriz mencionou nós da oposição gostaríamos de estar realizando dezenas eu queria saber por exemplo que até hoje um bolsa merenda não atingiu todas as famílias até semana retrasada só metade das famílias eu queria saber por que eu queria saber por que que o governo Zema ainda não adquiriu nenhuma cesta básica são questões importantes eu queria fazer uma audiência pública para descobrir por exemplo se os 15 milhões quantos quilômetros os 15 milhões aí anunciados pelo deputado que também me antecedeu não deputado sargento Rodrigues por que né por que e quantos quilômetros será que ele vai resolver a questão do Jequitinhão 15 milhões assaltam quantos quilômetros nem de de estrada será que isso dá pelo menos para fazer lá os alojamentos para retomar deve ser isso deve ser para fazer o alojamento colocar as placas lá divulgando que a obra vai ser eu queria fazer uma audiência pública para saber disso então seriam tantas audiências públicas que a oposição deixa de realizar em função desse funcionamento remoto agora o presidente a mesa diretora tomaram a decisão sábia começaram gradativamente com cuidado e a gente tem que monitorar qual que é o impacto disso a realizar as reuniões de comissão remotas então é simples assim é gradual então não estou querendo cercear longe ainda mais um deputado como deputado sargento Rodrigues de tantos anos aí de convívio e respeito agora nesse aspecto nós temos uma posição é diferente por exemplo falar que os deputados só estão e deputadas só estão trabalhando de terça a quinta-feira eu acho que não corresponde não tenho aqui procuração para defender nenhum deputado ou deputada cada um sabe a sua responsabilidade tem a sua responsabilidade mas pelo que eu conheço dos deputados e deputados eu tenho certeza absoluta que eles trabalham muito mais com essa pandemia o trabalho remoto posso falar por experiência própria independente de liderança até porque eu converso com parlamentares do bloco e da minha bancada trabalho remoto exige muito mais porque você tem caso na hora do almoço estudando parecer ser relator deputado sargento Rodrigues não é prêmio não é obrigação nossa porque nós no caso dos líderes que moram em BH porque quando você vira relator de um projeto e a consultoria atuante da casa é testemunha disso na última semana recebendo parecer umas e meia da noite então não é prêmio ser relator de projeto de deputados e deputadas é responsabilidade e a gente tenta fazer o melhor ouvindo deputados e deputadas analisando as emendas buscando fazer o melhor tem muito deputado e deputada que poderia ser relator como líder mas está no interior então eu estou colocando isso porque até em respeito aos demais deputados e deputadas nós não estamos substituindo prerrogativa não dá muito mais trabalho quantos deputados e deputadas para falar do meu partido que às vezes tem um projeto importantíssimo mas que não está dentro dos critérios definidos tecnicamente pela mesa pela assessoria e aí o desgaste inclusive vai para o líder então é carga de trabalho mas então não há nenhuma atitude deliberada de ninguém de prolongar trabalho remoto para concentrar poder porque eu tenho certeza absoluta não é a intenção de vossa excelência que eu conheço mas às vezes da forma que é colocado você acaba indispondo deputados e deputadas contra os líderes como se houvesse uma conspiração de líderes para protelar o retorno das atividades não é isso nós temos que ser sinceros seria uma injustiça com o presidente porque também não adianta elogiar o presidente mas falar que esse funcionamento é ditadura que esse funcionamento é mordaça que esse funcionamento passa por cima dos deputados e das deputadas aí não adianta a elogia de falar que os vetos não entraram por culpa do presidente eles não elogiam o presidente numa fala mas o fundamento ataca a mesa diretora eu espero que a pandemia reflua que a gente equaciona o mais rápido possível lógico que vacina e remédio vão demorar um pouco mais mas que a gente possa gradualmente ir retomando é isso que eu sinceramente desejo esse funcionamento não é bom para ninguém mas ele é necessário ele não é escolha política é isso que eu queria não sei se eu fiz me entender o funcionamento que a gente adota não é escolha política é imposição de realidade de uma pandemia que o mundo nunca viveu e é injusto com os deputados falar que deputado trabalha terça e quinta ou que funcionário está na hora de funcionário voltar porque ele está dentro de casa à toa não é verdade os consultores da assembleia mesmo os que não estão aí eles estão trabalhando eu recebo parecer até onze e meia da noite meia noite os funcionários e funcionárias de gabinetes estão no trabalho remoto cada um com a sua especificidade cada um com o perfil de mandato porque senão fica parecendo que tem deputado e deputada que trabalha mais que os outros imagina se eu falar assim eu trabalho mais porque eu sou relator não eu sou relator porque eu não sou do grupo de risco sou líder e moro em Belo Horizonte então não tem nenhuma indisposição de não entendo isso como chororô mimimi reclamação de jeito no deputado sargento Rodrigues eu acho que isso é uma opinião que a gente tem que respeitar mas eu continuo defendendo que a a questão da pandemia é muito grave né e acho também que qualquer retorno isso tem sido feito tem que ter uma segurança maior porque às vezes a gente está no gabinete pode estar usando máscara está no distanciamento mas a gente vai de carro né mas e o funcionário que pega o metrô e o funcionário que pega o transporte coletivo e o funcionário que tem uma mãe idosa em casa um pai do grupo de risco vamos nos colocar também no lugar desse desse trabalhador eu sei que muita gente vai falar mas o trabalhador do supermercado também pega ou pega o auxiliar de saúde sim por isso que a gente tem que valorizar muito trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente exatamente por isso que a gente tem que valorizar mas isso não significa que a gente tem que ampliar todo mundo ter risco porque alguns estão tendo risco então é isso não vou aqui render mais até para que a gente possa proceder a essas votações muito obrigado presidente eu encerro aqui a minha intervenção muito obrigado deputado André então vamos passar agora a palavra para discutir para o deputado Gleicon Franco com a palavra para discutir deputado Gleicon Franco senhor presidente senhor me ouve sim muito bem está ouvindo senhor presidente sim bom dia para o senhor presidente bom dia demais deputados deputadas eu fiz questão de participar estava vendo aí o debate e queria deixar o meu posicionamento bem claro eu concordo plenamente com o que o deputado André Quintão tem colocado essa casa está dando um exemplo de trabalho de seriedade e acima de tudo compromisso com a vida da nossa população nós temos que preservar nós não podemos esquecer que nós políticos somos pessoas que estamos aí diuturnamente em contato com as pessoas e a maioria da câmara da assembleia é composta por deputados do interior agora imagina os senhores se nós voltarmos a trabalhar igual estávamos sem termos as devidas preocupações e precauções uma vez que nós estamos sabemos aí que ainda nós não estamos ainda no pico precisa ter uma ideia a propagação do interior já é três vezes superior já são 300 mortes quase 12 mil contaminados o estado não está testando praticamente nada nós voltando indo e voltando sendo vetores de transmissão da doença então nós temos que ter esse cuidado nós temos que ter essa responsabilidade nós somos exemplos então nós temos que ter essa responsabilidade ainda não é o momento de voltarmos a trabalhar igual estávamos a todo vapor então gostaria de parabenizar as palavras sensatas do deputado André Quintão a assembleia tem feito o trabalho todos os deputados tentando ter condições de participar eu me sinto totalmente representado pela mesa diretora pelo meu livro Lito Sábio Souza Cruz então temos que ter prudência tranquilidade e acima de tudo serenidade nesse momento então a minha colocação seu presidente era essa muito obrigado e um abraço a todos muito obrigado deputado Claycon Franco questiona o deputado João Leite que estava com problema de conexão no momento em que foi chamado se ele gostaria de usar o prazo solicitado para encaminhar desculpa para discutir muito bem não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão votação em turno único do veto 17 de 2020 veto total a proposição de lei 24.473 que autoriza o poder executivo a doar a associação comunitária dos agricultores familiares de pedra branca o imóvel que especifica com a palavra para encaminhar pelo prazo de 10 minutos deputado sargento Rodrigues presidente tá me ouvindo presidente sim presidente eu ia até deixar de encaminhar mas depois da longa discussão do deputado André Quintão me sinto no dever aqui de fazer algumas ponderações e agora também do nosso colega deputado primeiro deixar claro aqui que eu não defendia a abertura total da assembleia primeiro ponto e se o deputado André Quintão defendeu isso é por conta e risco dele porque não foi eu que defendi é a presidência tomou a decisão sábia no primeiro momento a decisão da presidência foi sábia foi sim e eu não questiono a a posição da presidência mas a partir do momento que os meses foram transcorrendo eu entendo que há necessidade sim e eu não disse que são os deputados está parecendo a colega deputada Beatriz Sequeira quem fala uma coisa aqui a pessoa está entendendo outra eu não disse que são os deputados que estão trabalhando de terça a quinta eu não disse isso deputado André Quintal eu disse que a deliberação da mesa determinou o funcionamento eu chego aqui na segunda-feira a assembleia está fechada eu chego aqui na sexta-feira a assembleia está fechada então quem não está vindo aqui na segunda-feira ou na sexta-feira não vai encontrar a assembleia fechada alguns colegas estão trabalhando estão trabalhando certo alguns estão trabalhando alguns estão trabalhando em casa outros também nos gabinetes eu disse ao presidente e vou repetir eu tive que na sexta-feira presidente pedir para instalar aqui no nosso computador aqui da assembleia um determinado arquivo um aplicativo um computador para facilitar a transmissão por exemplo via facebook liguei para o senhor Marcelo Migueleto gerente da área não estava aqui ele falou olha deputado não tem ninguém aí hoje é sexta-feira nós só vamos poder atender o senhor na terça-feira e só puder atender na terça-feira então eu perguntei como é que está funcionando a TI descobri que lá só estava indo dois servidores terça dois servidores quatro servidores quinto eu entendo o presidente que é possível que uma parte deles venham na segunda na sexta também eu entendo que sim então eu não falei de deputado terça quarta e quinta eu não disse que o senhor a favor o presidente mesmo é testemunha os encaminhamentos que eu fiz para o presidente no coleção do presidente vai lá e abre a assembleia toda e desse todo em um momento eu disse isso ao presidente agora o respeito do deputado Blackfran vossa excelência disse que se seja representado pelo o seu líder eu me sinto representado pelo líder Cárcio Soares naquilo que lhe compete numa rotina normal nos demais atos eu entendo que o mandato foi ceifado se vocês não entendem assim eu entendo que o meu mandato foi diminuído ah foi diminuído pela pandemia do coronavírus pelas pelas questões das regras colocadas na casa foi então foi sim mas eu entendo que o meu mandato está diminuído não é presidente agora deixar isso claro que que não estão substituindo prerrogativas os deputados sim à medida que um líder senta a mesa com o presidente define qual projeto vai para a prova do presidente e que um dos líderes é relator os presidentes de comissões não podem designar relator então os presidentes não podem designar relator que é o processo normal então por isso eu estou colocando é muito mais fácil presidente eu chegar e ficar falando de vossa excelência nos bastidores como alguns tem como na velha política a velha política faz as coisas de forma rasteira escondido eu não presidente eu falo ao vivo com transmissão à TV Assembleia presidente eu entendo que é assim 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 eu entendo que o presidente pode sim ouvir outros deputados ouvir outras sugestões como o deputado deputado João Leite colocou para vossa excelência como o Bartô colocou o João Vítio Xavier colocou como o deputado Bartô colocou como o deputado naquela reunião por exemplo o deputado Oswaldo falou senhor presidente eu não posso vir porque eu tenho problemas eu tenho alguns problemas de comorbidade mas o deputado Bruno Engler também quer uma participação maior o deputado João Vítio Xavier quer uma participação maior o deputado João Leite quer uma participação maior o deputado Coronel Santos é muito mais como do presidente para alguém não ter chegar para o presidente e falar assim está tudo muito bom e agradar o presidente é muito mais como só que presidente vossa excelência acertou no primeiro momento da forma que foi reaberta a Assembleia veio trabalhando veio fazendo o seu trabalho bacana bem feito mas à medida que o tempo vai passando nada impede o presidente de reunir com os membros da mesa e reavaliar passo a passo aquilo que pode ser feito gradual quem defendeu aqui a abertura total da Assembleia? eu não defendi e eu não disse isso para o presidente eu estou no meu gabinete então aqui eu fico um pouco mais à vontade o meu gabinete está funcionando com um número menor de servidores presidente eu não botei aqui o número total de servidores eu também estou intercalando os servidores para quê? para que cada um fique numa sala e não tenha proximidade do outro então tem hora que a gente está falando uma coisa aqui e a pessoa que está ouvindo está querendo pegar sua fala e fazer outras afirmações então eu entendo presidente que alguns setores da casa podem reabrir com a mesma segurança por exemplo que a secretária-geral da mesa está aí que o Bruno está aí no monitoramento que o Johnny está aí que as nossas assessoras da mesa estão aí assessorando o presidente por que elas estão aí e outros não podem em outros locais de trabalho então deputado André Quintão é apenas isso é deixar claro eu não defendi a reabertura da assembleia de forma desvairada deslocada mas eu tenho certeza o presidente está me entendendo o presidente sabe que há um clamor de outros colegas deputados também pelo protagonismo e querer exercer o mandato isso é um processo natural isso é natural que eu queira por que? eu estou sendo presidente cobrado e eu quero dizer isso para a vossa excelência porque isso tem que ser para a vossa excelência eu estou sendo cobrado nas redes sociais eu a delegada Cheira o deputado Bruno Engler o doutor Grilo e o coronel Sando os cinco deputados que foram negociar achando que nós é que colocamos na pauta os projetos que nós não colocamos o veto em tempo hábil antes da lei ser sancionada pelo presidente da república então presidente seria bom que vossa excelência pudesse ter uma fala nesse sentido primeiro o regimento interno garante que a pauta é colocada pelo presidente segundo por que que o presidente não colocou antes os vetos na pauta porque não estão sendo cobrados presidente e eu entendo que uma fala de vossa excelência seria muito bem-vinda até para que os servidores da segurança pública de uma forma geral pudesse entender esse processo né é bom que todos que estão acompanhando a TV da Assembleia nesse momento presidente saiba principalmente os servidores de segurança pública seria muito importante presidente né eu queria a atenção de vossa excelência seria muito importante que vossa excelência né falasse publicamente que a pauta compete ao presidente da Assembleia eu lembro que o deputado Adal Cleberloff brincava com todos nós não sei se o presidente lembra gente eu só tenho a pauta eu não tenho mais nada a pauta na comissão das comissões dos deputados que presidem eu só tenho a pauta então a pauta é do presidente e eles me questionam questionam Bruno Engler a Sheila o Grilo o Coronel Sandro por que que os vés não entraram na pauta presidente antes da sanção da lei complementar 173 a gente explica mas a fala do presidente é muito mais importante mas por que existe uma pauta existe um os vetos não podem um passar na frente do outro existiu no primeiro momento o início da pandemia do coronavírus que não daria para fazer a abertura então seria muito bom presidente e aqui eu faço eu estou fazendo um apelo para a vossa excelência para a excelência se manifestar em relação por que que os vetos o veto da reposição das perdas impassionadas da segurança pública não foi votado antes da sanção da lei complementar 173 de 2020 pelo presidente obrigado presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues atendendo então solicitação de vossa excelência assim que Minas Gerais começou a registrar os casos de coronavírus a assembleia fez um rito especial para que pudéssemos voltar aqui os projetos ligados à pandemia conversamos com o governador vieram projetos do governo do estado que foram aprovados votamos também inúmeros projetos dos deputados em seguida começamos a retomar o rito normal mas como disse vossa excelência o veto que trata das carreiras da segurança da recomposição das perdas inflacionárias é o último dos dez vetos não há a possibilidade da inversão da pauta e nem que nenhum veto seja votado anteriormente ao outro portanto está a assembleia enquanto não votar e não enfrentar os nove vetos anteriores à questão da segurança não pode enfrentar e discutir o veto da segurança o que com certeza inviabilizaria a sua votação em tempo hábil para o projeto do governo que foi apresentado e votado no governo federal nós aqui da assembleia como presidente gostaria e quero aqui me solidarizar com as famílias dos 306 mineiros que perderam as suas vidas são pais de família mães de família avós avôs filhos sobrinhos netos que tiveram a sua história interrompida por uma pandemia que causa tanta tristeza a todos nós ao passarmos em minas gerais do número de 300 óbitos a assembleia deve se manifestar e é o que estamos aqui fazendo infelizmente também no último dia no dia de ontem tivemos a confirmação do primeiro caso de pessoa contaminada com coronavírus com covid-19 aqui na assembleia é uma servidora efetiva da casa que infelizmente foi contaminada esteve entre nós esteve aqui na assembleia digo entre nós na assembleia trabalhando e já está em casa felizmente com poucos sintomas o marido também já fez o teste parece que não está contaminado mas o que reforça a necessidade dos cuidados do uso da máscara e principalmente do distanciamento nós como direção dessa casa nos solidarizamos também a essa servidora a essa família porque sabemos do risco desta doença e torcemos para que os que trabalham conosco aqui não sejam também contaminados por esta por esta por esse coronavírus por esse covid-19 vamos passar agora a palavra para encaminhar o deputado Arley Santiago pelo prazo de 10 minutos para seu encaminhamento deputado Arley Santiago senhor presidente vou gastar poucos minutos e só voltei a poder encaminhar aí porque a gente vê uma espécie de uma torcida para a BR 367 não dá certo nós tivemos um governo que teve um presidente oito anos oito anos lá e que falava meu jequitinhonha meu jequitinhonha depois nós tivemos uma outra presidenta que ficou aí quase seis anos lá e o vice dela depois são 16 anos sem a 367 aí a gente viu que aquela ponte que caiu que nem isso davam conta de fazer já foi feita e agora começa novamente é começa novamente não começa esse trecho de Almenara até o salto da divisa quer dizer por enquanto tem 15 milhões para você sair caminhando daqui até a Amazônia você tem que dar o primeiro passo gente não vamos torcer conta não vamos só falar uma coisa mal coisa ruim o povo está bombardeado o dia todo sobre isso não que bom estão fazendo um pouquinho da 367 que o resto do pessoal em 16 anos não deu conta de fazer o governo federal não deu conta de fazer então esse aí está dando conta ótimo vai fazer vai fazer 5 quilombos 10 quilombos vai fazer vai fazer o o vai fazer o galpão essa questão de galpão a gente entende bem né eu mesmo sou enganado não a época onde chegou um diretor do denox na época né e arrumar um dinheiro para fazer uma barragem em vacaria mas o meio ambiente está barrando fomos lá apertamos o meio ambiente trabalhando tem 20 anos isso aí ou mais né aí saiu 600 mil ou 1 milhão fizeram o galpão e foram embora né depois se quiserem a gente olha e cita o nome né fizeram o galpão e foram embora e nunca mais se falou na barragem aí de vacaria então a gente vê quer dizer essa questão da crítica pela crítica né esses atos aí pró-democracia quebrando o patrimônio público quebrando o o patrimônio privado quer dizer as empresas já vão mal dispensando funcionários na hora que quebra aí é que vai embora o coitado pobrezinho que trabalha lá tá indo embora então eu fico muito feliz de que nós estamos vendo aí nesse momento né uma esperança dessa estrada aí que tem 200 anos esperando ela aí começa a ser feita e vamos trabalhar eu tenho certeza que os nossos senadores e nossos deputados federais que esse é um trabalho da bancada né é federal que eles estão trabalhando pra poder conseguir né essa estrada tão cara para o Vale do Jequitinhonha tão importante para o Vale do Jequitinhonha muito obrigado senhor presidente a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal solicita aos deputados que acessem os cilégios as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto 17 de 2020 comparecer pela manutenção em votação essa é a votação em turno único do veto também total que incide sobre a proposição de lei que autoriza o executivo a doar imóvel à associação comunitária dos agricultores familiares da pedra branca no município de Campos Gerais no sul de Minas a matéria que tramitou na Assembleia tem a autoria do deputado Cássio Soares pela mesma razão do veto anterior o governador argumentou que a proposição não está em consonância com a legislação eleitoral do veto do veto não está em consonância em consonância que o governo A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acontece, então, agora a segunda chamada de votação em torno único ao veto que, a proposição de lei que autoriza o Executivo a doar imóvel a uma associação de agricultores familiares no município de Campos Gerais, no sul de Minas. O relator da matéria, deputado Gustavo Valadares, opinou pela manutenção do veto, ou seja, concordou com os argumentos do governador pelos mesmos argumentos do veto anterior. Lembrou que o Estado tem instrumentos que possibilitam usar imóveis públicos sem transferir o domínio como o termo de cessão de uso de bem, que essa foi a solução adotada com a Associação dos Agricultores Familiares da Pedra Branca. Votaram sim, 61, senhoras e senhores deputados. Votaram não, um deputado. Votaram em branco, votou em branco, um deputado. Portanto, está mantido o veto número 17 de 2020. Discussão em turno único do veto número 18 de 2020. Veto parcial à proposição de lei número 24.462, que institui o selo fiscal de controle e procedência da água e o selo fiscal eletrônico de controle e procedência da água relativos à água mineral, natural ou potável, de mesa e adicionada de sais. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria, o deputado Gustavo Valadares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Em condições, presidente. A presidência informa aos deputados que o parecer do relator foi encaminhado aos parlamentares por e-mail e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Com a palavra o relator, deputado Gustavo Valadares, para emitir o seu parecer. Presidente, eu passo já a fundamentação. Por meio da mensagem 62 de 2020, o governador do Estado encaminhou as razões do veto parcial por inconstitucionalidade à proposição de lei 24.462 de 19, que institui o selo fiscal de controle e procedência da água e o selo fiscal eletrônico de controle e procedência da água relativos à água mineral, natural ou potável de mesa e acondicionada de sais. Eis o teor do dispositivo vetado. Artigo 5º. É vedada a aquisição dos selos a que se refere o artigo 1º pelos contribuintes que não estiverem em situação regular com pagamento do ICMS na forma e no prazo estabelecidos pela legislação tributária. Nas razões do seu veto, o chefe do Executivo alega que o dispositivo é inconstitucional, tendo em vista que há jurisprudência assentada do Supremo Tribunal Federal, STF, no sentido de que não pode o fisco impor ao contribuinte inadimplente exigência, ainda que prevista em lei, que o obrigue a quitar eventuais dívidas tributárias como requisito para o exercício regular ou como forma de impedimento de suas atividades empresariais ou profissionais. Esse posicionamento do STF pode ser aferido por hermenêutica sistêmica das suas súmulas de número 70, 323 e 547. Nesse mesmo sentido, o informativo de número 381 também daquela Corte. Da análise da proposição de lei em comento, verifica-se que o artigo 1º da proposição institui o selo fiscal de controle e procedência da água, sujeitando às penalidades aqueles que procederem a entrega, remessa, transporte, ou que receberem ou manterem em estoque ou depósito água mineral natural, natural ou potável de mesa e acondicionada de sais, sem os referidos selos, nos termos do artigo 4º. Nesse contexto, o artigo 5º, ao vedar a aquisição dos selos fiscais de controle e procedência da água pelos contribuintes que não estiverem em situação com o pagamento do ICMS, institui uma espécie de sanção política que consiste em restrições estatais no exercício da atividade tributante, que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo, representa a afronta aos princípios da proporcionalidade da razoabilidade. Trata-se de uma sanção por vezes utilizada pelo fisco para coagir o contribuinte a realizar o pagamento do tributo devido por meio de vias diferentes do meio próprio para a cobrança, que é a ação executiva fiscal, restringindo indevidamente a sua liberdade econômica. Isto ocorre, por exemplo, quando o fisco condiciona a obtenção de inscrição de CNPJ ou a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de tributos. Esta prática, contudo, vem sendo rechaçada pelos tribunais, inclusive por decisões recentes da Corte. Cabe registrar que a regra de condicionar a aquisição do selo de controle de água à regularidade no pagamento de ICMS perante o fisco, adotada por outros estados da Federação que instituíram o selo, já foi considerada restrição indevida do Estado no livre exercício da atividade econômica, também por tribunais estaduais. Assim, com base nos fundamentos aqui apresentados, consideramos que procedem os argumentos jurídicos que embasaram o veto ora em exame. Passando à conclusão, em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial 18 de 2020, referente à proposição de lei 24.462 de 19, é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares, pelo parecer de vossa excelência. Em discussão, veto. Com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Estão me ouvindo, presidente? Sim, positivo. Positivo, presidente. Obrigado aí, presidente, pela deferência. Talvez, no segundo momento, quando vossa excelência puder pedir a assessoria até os dispositivos regimentais para serem citados naquela fala, mas no segundo momento. Vossa excelência fez aí de improviso, porque não sabia nem que a gente ia fazer esse tipo de solicitação à vossa excelência, quanto àquela resposta. Aquela resposta, para mim, é importante, presidente. Porque, se eu fosse presidente da Assembleia, eu respondi aqui a um eleitor meu. Se eu fosse presidente da Assembleia, eu botava meus projetos tudo à volta, ficava mais fácil para botar, né? Em que pese a conta não ser desse jeito, né? E depois que você senta na cadeira de presidente, aí os seus projetos acabam ficando por último mesmo. Até porque você é obrigado a ter a deferência, né? E de colocar o projeto dos seus partes, né? Mas eu fiz assim até uma resposta. Mas é importante depois, presidente, e vossa excelência depois peça aí a nossa secretária-geral da mesa, a doutora Luísa Ohm, que busque nos dispositivos regimentais quais são os dispositivos do regimento que fala da ordem de votação dos vetos. E até porque, presidente, eu estive aqui fazendo aqui um exercício de memória, o projeto chegou no dia 6 de fevereiro, o projeto da recomposição da perna inflacionária. Antes dele tinha uma ata, um compromisso ensinado pelo governo, que para mim eu entendo que foi uma nota promissória que ela assumiu com a segurança pública. Depois ele encaminha o projeto no dia 6, e no dia 21, presidente, se eu não estou equivocado, nós já votamos em segundo turno, ou seja, 15 dias ele tramitou em segundo turno, votou e tramitou nas comissões e votou em segundo turno. E 21 de fevereiro. Mas no dia 12 de fevereiro, até o deputado Mauro Tramonte me apartiu mais cedo, o governador esteve no programa do Mauro Tramonte e reafirmou o compromisso com a segurança pública. Mas, infelizmente, depois que as coisas não dão certo, aí o servidor que está na ponta da linha acha que você é que é o culpado, que você é que tem a caneta para dar o aumento, que é você que tem a caneta para botar o veto na pauta e tal. Então, eu queria só deixar isso aí conseguir nada. Agradecer a vossa excelência pela pronta resposta, mas no momento que a vossa excelência tiver isso aí, porque no dia 11 de março, o governador veto, mas no dia 14, se eu não estou equivocado, presidente, o decreto de calamidade pública inicia o novo processo de pandemia aqui no estado de Minas Gerais. Ou seja, decreta-se a calamidade pública e face da pandemia foi um dos projetos que nós votamos imediatamente. Não sei se nós votamos dia 13. Acredito que deve ter sido dia 13, presidente. E, a partir de 13 de março, 14 de março, vossa excelência teve que reunir com os líderes para determinar como que seria o processo de votação até encontrar uma saída do estudo do nosso pessoal da área de tecnologia, sistema do nosso pessoal, para encontrar uma saída de como seria a votação. Só isso aí já demorou pela mesa, presidente. Eu não sei se uma ou duas semanas para que vossa excelência pudesse reunir com os membros da mesa e o colégio de direitos. E, depois, no primeiro momento, só se votava projetos da pandemia do coronavírus por causa do estado de calamidade que foi decretado em Minas Gerais e aprovado por nós aqui, ratificado pelo Parlamento, no projeto que foi encaminhado, o projeto do governador, transformado no projeto de resolução e nós votamos. Só para vossa excelência entender esse processo. E, depois, nós ficamos um longo período votando apenas projetos que diz respeito ou tinham alguma correlação com o momento da pandemia do coronavírus. Somente depois, presidente, é que vossa excelência buscou aí uma forma de tentar encontrar o meio de votação dos vetos a partir do momento que todos já tinham ali vencido seus prazos regimentais de, no mínimo, seis sessões cada veto. E, infelizmente, o veto que diz respeito à parcela da reposição da periflacionária chegou praticamente o último projeto. Então, depois, seria bom que vossa excelência pudesse utilizar inclusive o regimento interno para demonstrar que não há como você pegar um veto que é lá o décimo número do veto e colocar em primeiro lugar. Porque vossa excelência sabe disso, 98% dos meus eleitores são servidores públicos e são servidores da área da segurança pública. Então, há uma cobrança sistemática dizendo por que os deputados da segurança pública não cobraram do presidente que ele colocasse o veto e votasse o veto para derrubar o veto antes da sanção do projeto do presidente da República. Então, a gente explica. Muitas vezes ainda fica ali uma dúvida porque os adversários aproveitam esse momento porque as pessoas sabem como é que funciona, por exemplo. Os adversários, aqueles que só querem atirar pedra, aqueles que não constroem pontes que não tiveram no processo de negociação, que não tiveram o trabalho de reunir com o governo, de negociar com o governo, de buscar a aprovação da matéria, de pedir o presidente da comissão, da outra. Aqueles que ficam apenas atirando pedra na gente, eles querem aproveitar exatamente uma dúvida que ficou para continuar atacando os cinco deputados. Não é só os estaduais, não. Atacam os federais, atacam os sindicatos e associações que participaram. Por isso que é importante que a V. Exª venha esclarecer. Mas esse veto aí, presidente, que nós estamos, nesse momento também, a posição também é pela manutenção, que nós estamos votando conforme o próprio relator. Fizemos aqui um estudo antecipado da posição do relator e vimos que realmente o governo tinha razão. Quero aqui, presidente, aproveitar para dizer à V. Exª o seguinte. O governador Romeu Zema, quando ele assume um compromisso com a segurança pública, ele assinaram o presidente. É bom que a V. Exª lembre sempre disso. Eles assinaram duas atas. Uma no dia 7 de outubro de 2019 e a outra, presidente, no dia 22 de novembro de 2019. Essa última ata, presidente, todas as duas atas estão assinadas por todos e elas, essas atas, presidente, elas têm 30 pessoas assinando. Tem deputados federais, secretários, chefes de polícia, sindicatos e associações. Então, eu entendo que isso aqui é uma nota promissória, presidente. O governador, quando entrega essa ata para a gente, ele entrega uma nota promissória dizendo o seguinte, olha, eu vou pagar a segurança pública em três parcelas. A primeira é em julho de 2020. A segunda é em setembro de 2021. E a terceira é em setembro de 2022. O governador sanciona um artigo para pagar apenas uma parcela. Então, ele está em débito com a segurança pública em duas parcelas, presidente. Por isso, presidente, eu estou fazendo um apelo aos colegas deputados e deputadas que nós derrubamos o veto. Vamos derrubar o veto porque nenhum dos vetos tem um documento como esse, presidente, que é uma ata assinada pelo governo que eu estou chamando aqui de nota promissória que ele deve duas parcelas aos servidores de segurança pública. E como há testemunhas, como há declarações do governador, nós estamos aqui fazendo um apelo aos colegas deputados e deputadas para que derrubem o veto. E, pelos meus cargos, presidente, não será na semana que vem, mas na outra semana. Na outra semana é que nós teremos aí, pela ordem de cronológica, dos vetos, é que a V. Exª feita pela oposição. Isso nos trouxe um transtorno enorme em relação à tramitação da junta do governo. E nós gostaríamos de contar com todos os deputados e deputadas para a derrubada do veto que o presidente colocou lá na palma. Pela ordem cronológica, eu estou falando aqui, pela ordem cronológica. Se o presidente colocar mais três vetos na semana que vem, na outra semana entrariam os outros dois últimos vetos. Então, presidente, é apenas isso. e dizer que estamos caminhando aí com a orientação do relator, porque o governo, nesse aspecto, tem razão. Mas o governador, presidente, na nota promissória, ele deve duas parcelas aos servidores de segurança pública. Nenhum desses vetos, presidente, está aqui ancorado numa ata assinada por dois secretários. Então, o governo deve. Então, ele precisa cumprir aquilo que ele assumiu de compromisso com os servidores da segurança pública. É o apelo que eu faço à V. Exª. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos passar agora a palavra ao deputado João Leite para discutir o veto 18 de 2020. Com a palavra, deputado João Leite. Deputado João Leite, com a palavra, para discutir o veto 18 de 2020. Com a palavra, deputado João Leite. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu abro mão da discussão, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Vamos passar agora ao deputado André Quintão, com a palavra para discutir o veto 18 de 2020. Deputado André Quintão. Sr. Presidente, Sr. Presidente, tendo em vista o apelo do líder de bloco de governo, acredito até uma espécie de líder de governo interino na Assembleia, deputado Gustavo Valadares, se a gente fizer a discussão, o veto deixaria de ser votado nessa manhã. Então, eu aguardo o encaminhamento, então, abro mão da discussão. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, para discutir o veto 18 de 2020, o deputado delegado Eli Grilo. Parece que estamos com problema com o deputado Eli Grilo. Passamos, então, a palavra para discutir o veto 18 de 2020. Deputado Arley Santiago. Com a palavra, para discutir o veto, deputado Arley Santiago. Abra o mão também, Sr. Presidente, e vou encaminhar para a frente. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Votação em turno único do veto número 18 de 2020, veto parcial à proposição de lei número 24.462, que institui o selo fiscal de controle e procedência da água e o selo fiscal eletrônico de controle e procedência da água relativos à água mineral, natural ou potável, de mesa e adicionada de sais. Com a palavra, para encaminhar a votação, antes de passar a palavra, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno, a Presidência prorroga esta reunião até às 13 horas e 59 minutos. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. Bem, presidente, assim como fez vossa excelência, também solidarizar com os familiares das mais de 300 pessoas atingidas pela Covid em Minas Gerais, infelizmente óbitos, solidarizar também com a servidora contaminada da Assembleia Legislativa e tratar aqui de dois assuntos e foi muito importante essa discussão em alto nível que nós estamos travando com o deputado Sargento Rodrigues sobre a questão da dinâmica de funcionamento da Assembleia, só recuperando as origens da deliberação e da metodologia de votação aprovada pelo Colégio de Líderes. A pandemia exige medidas urgentes. Então, além do distanciamento e do isolamento social, desse funcionamento remoto, o rito especial atende a uma demanda emergencial. Vejam bem, imaginem, nós tínhamos aí quase 150 projetos relacionados à pandemia. Foi feita uma sistematização, compilação desses projetos. Eles passariam em três comissões. Em cada comissão, o relator tem um prazo para emitir o parecer. Na votação, os deputados podem pedir vista, adiamento de discussão, distribuição de avulso. Isso significaria, na prática, que o primeiro projeto que nós aprovamos em um dia, dois dias, nós gastaríamos mais de um mês, um mês e meio. O auxílio emergencial financeiro, que consta dessa lei, a lei que nós aprovamos, 23.631, ela garantiu a efetivação do Bolsa Merenda, por exemplo. Então, o rito especial não foi para ultrapassar as atribuições das comissões. Foi para dar celeridade aos projetos relacionados à pandemia. Por quê? Porque a pandemia não poderia esperar. É um motivo lógico. e mais, com o transcorrer dos trabalhos, nesse processo de aperfeiçoamento, houve uma decisão da mesa de que, olha, aqueles projetos para serem votados nesse rito têm que ser, de fato, relacionados à pandemia e emergenciais, para também projetos que estavam na casa há muito tempo não serem colocados na frente sem tramitar nas comissões. Então, o motivo é esse. A gente tem que aprofundar esse debate porque senão fica no colo da mesa diretora e do colégio de líderes. A gente deveria se colocar na posição do outro para ver qual medida ser tomada. Se os projetos tiverem tramitação normal nas comissões, eles não serão analisados emergencialmente. Então, há uma justificativa. A questão do veto posso estar aqui, eu estou sem um regimento na minha mão, mas me parece que é o artigo 222, parágrafo terceiro, os vetos são submetidos a uma ordem cronológica, não há dúvida disso. Eu acho que é importante essa colocação do deputado Sargento Rodrigues, porque se não agora mesmo, esse que é o problema. Às vezes, a culpa, quer dizer, o governador faz o acordo e veto. o presidente Bolsonaro não impõe sua vontade contra as forças de segurança que ele tanto defende. Aí agora mesmo o problema vai ser da mesa diretora da Assembleia e do colégio. Então, foi importante essa pergunta do deputado Sargento Rodrigues. Reiterar, emenda para beneficiar outras categorias não trouxe transtorno nenhum. já falei isso aqui, não vamos misturar as coisas. Se o governador quisesse, ele sancionava a parte do acordo e vetava o resto. Aliás, quem criou transtorno para o governador foi o presidente do Novo, foi a ação judicial do Novo, foi o ministro Paulo Guedes do presidente que o governador se sente tão sintonizado. Eles é que ficaram bravos aí com o governador para não ter um efeito casca. Tem nada a ver com a emenda que estendia reajuste, isso aí não existe. Mas eu queria aqui, então, colocar essa justificativa de ordem técnica legislativa e de urgência da pandemia. Foi por isso, não foi porque a gente quis passar por cima das demais comissões, não. E outra coisa, a questão do isolamento e do distanciamento. Às vezes, dentro da Assembleia, os servidores estão com todos os cuidados, aqueles que têm que ir de máscara, todo mundo está, inclusive, acompanhando aí. Agora, as condições da Assembleia são condições propícias para o contágio. Os deputados e deputadas sabem disso. Nós temos áreas sem ventilação na Assembleia. Por isso que esse retorno tem que ser muito bem pensado, muito bem monitorado. Essa cadeira de presidente é uma cadeira difícil. O presidente Agostinho Patrussa tem muita serenidade, muita maturidade. porque ele recebe impressões, opiniões diferentes. Agora, em última instância, a responsabilidade da decisão é da presidência, da mesa diretora. Então, nós temos que ser solidários com as decisões do presidente, discuti-las bem. Eu vou reiterar isso porque não são decisões fáceis, como não é a decisão de um prefeito, como de Belo Horizonte, que também é pressionado. tem até carreata, agora tem carreata dos aficionados do presidente Bolsonaro contra o prefeito Calil. Imagine o prefeito com um comitê epidemiológico mais alto nível tomando decisões difíceis, porque trazem repercussões econômicas. Não estou falando que todas as decisões são acertadas, não. Eles próprios reconhecem, todo mundo reconhece que às vezes é uma linha muito tênue. O que abre, o que não abre, que momento que abre, que momento que recua. São vidas humanas em jogo. Não dá para aviar, deu errado, depois a gente recua. Então, estou fazendo essa fala para também não deixar nenhuma margem de dúvida. A questão da supressão das etapas de tramitação nas comissões atende ao princípio da urgência de tramitação de projetos relacionados à pandemia e também atende ao princípio do isolamento e do distanciamento social tão necessário. Então, é isso, presidente. Eu encaminho pelo relator que hoje cumpre aí tripla função, líder do bloco de governo, líder de governo interino e relator dessa matéria, mostrando a condescendência da oposição, que não coloca sob dúvida o relator, porque o relator fez um trabalho sério, ouvindo a equipe técnica e é por isso inclusive que nós vamos seguir o seu relatório. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Vamos passar a palavra agora para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos ao deputado Sargento Rodrigues. Para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, seria muito breve, muito breve, mas a palavra para deixar aqui, pelo menos, acho que o deputado André Quintão também entendeu um pouco da nossa preocupação. Em momento algum, eu disse que o Colégio de Líderes fez algo com esse propósito. Em momento algum, eu disse isso. E eu que deixei claro, presidente, que nós tivemos a questão da pandemia, todos foram surpreendidos, todos nós foram surpreendidos. Quem quer viver no meio de pandemia? Nós queremos estar vivendo um problema normal. Vossa Excelência, com suas atividades normais, todo mundo. Até porque, presidente, nós conversamos pessoalmente, Vossa Excelência mesmo, disse que trouxe foi mais trabalho para a Vossa Excelência. Acabou sendo muito mais trabalho no presidente do que ele tinha antes. Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, que com o passar do tempo, essa modalidade de votação, ela acabou trazendo esses certos prejuízos e trouxe o prejuízo. Mas eu não disse que foi o colégio deles que quis suprimir a competência do presidente da comissão de designar o relator. eu não disse que o colégio de líderes quis avocar os projetos todos para eles como relator. Não disse isso. Eu disse que o processo em andamento acabou por retirar e diminuir as nossas atribuições e a nossa participação e o nosso protagonismo. O presidente sabe muito bem, eu mesmo pessoalmente falei isso para ele, questão do protagonismo. mas a fala do deputado Andec então com relação à questão dos vetos, do regimento interno, ela é importante deixar isso aqui claro, presidente, para que as pessoas saibam que eu gostaria, presidente, de... O governador vetou no dia 11, né, porque veta, aí tem um tempo para ele encaminhar para a Assembleia as razões do veto. Então nós temos que ver, e aí, presidente, até que dia, viu, presidente, nós temos que saber até que dia que esse veto chegou na Assembleia. A doutora Luísa Homem pode informar, ele vê todo dia 11, que dia a Assembleia recebeu esse veto para que a Assembleia pudesse, né, ele entrar na pauta. Porque eu tenho certeza também que não foi de imediato. Então tudo isso teve um processo, né, teve um processo e que os servidores estão na ponta da linha da segurança pública, precisa compreender, nós fizemos toda a nossa parte, todo o empenho, sofremos um desgaste enorme nesse processo de negociação. Agora, não retira do governador que ele emitiu uma promissória no valor de três parcelas para pagar os servidores da segurança pública. Ele pagou, ele está pagando a de 13% em julho, e vai faltar duas parcelas de 12% para ele pagar. Então eu queria deixar isso claro com o governador nos deve. E, obviamente, presidente, aproveitar a participação tão efetiva do deputado André Quintal nesses debates, né, que nós estamos travando aqui hoje, para que ele possa orientar o seu bloco, né, para também votar pela derrubada do veto, né, que nós vamos apreciar, segundo a cronologia da ordem, possivelmente, sem ser na próxima semana, na outra semana. Então eu pedi o deputado André Quintal para orientar os seus 16 deputados do bloco. E, obviamente, aproveitar esse momento para dizer o deputado Cássio Soares, o nosso líder do bloco, Liberdade, Progresso e Liberdade, para que ele possa reunir com o seu bloco, principalmente com a bancada da Segurança Pública na Assembleia, deputado Cássio, para que a gente possa colocar isso aqui, deixar muito claro a posição do nosso bloco em relação a esse veto. Obviamente que nós queremos uma reunião com o deputado Cássio para fazer o apelo para ele, né. O próprio deputado Elegrino pediu para encaminhar aí, presidente, a votação, certamente ele também caminhará nessa mesma linha. Então, obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra para encaminhar deputado Arley Santiago, pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra deputado Arley Santiago. Senhor presidente, nós vamos votar favoravelmente ao parecer do relator que é pela manutenção do veto. E gostaria também de relatar aqui algumas coisas que estão acontecendo em Minas Gerais e que a gente fica muito satisfeito que é a paralisação das denúncias de malfeitos na administração pública principalmente do executivo. Além disso, a disponibilidade de alguns secretários que estão trabalhando muito para que Minas Gerais saia dessa posição de não poder pagar no quinto dia útil, de não poder pagar o décimo terceiro, que isso possa vir a ser resolvido, de voltar a ter merenda escolar para as crianças que estavam sem merenda escolar, sem os profissionais, sem o décimo terceiro de 2018. E nessa questão a gente quer colocar hoje aqui o secretário de infraestrutura, o Marco Aurélio, que esteve comigo, com o deputado Pinheirinho, com o senador Carlos Viana, lá na... com o ministro Tarsísio, tivemos lá para discutir a questão da BR-135 de Itacarambi até Manga, passando por São João das Missões, porque nos governos passados federais nem o projeto foi feito. E em 30 de dezembro de 2018 ela foi estadualizada e o Estado sem recursos para fazer frente a essa situação de asfaltamento aí de estradas. Aí, infelizmente, o ministro Tarsísio fez o compromisso com o deputado Pinheirinho, com o senador Carlos Viana, com o prefeito de Manga, a prefeita de Itacarambi, o prefeito de São João das Missões, para poder colocar essa estrada em ponto de poder ser licitada a obra. Resultado, o governo federal já editou o decreto presidencial do presidente Bolsonaro, colocando que se o Estado quiser, o Estado pode devolver esse trecho federalizado e a partir daí então se fará a licitação e o Marco Aurélio está trabalhando nisso. Agradecer também o Marco Aurélio porque ele acabou indo comigo até Buritis, onde estavam morrendo muitas pessoas, estão morrendo muitas pessoas, na descida da serra lá e aí ele organizou para o DR fazer uma nova sinalização para evitar as mortes. E também esteve comigo em Urucuia, onde se reuniu com o prefeito Rutilho, com o presidente do PTB, o professor Antônio e várias outras pessoas para que ele visse a aflição daquele povo, a nossa aflição por causa do asfaltamento que falta entre Urucuia e Pintópicos com pouco mais de 70 quilômetros e também com relação à ponte sobre o Rio São Francisco que foi tão prometida no governo passado e nada encaminhou. Então nós vimos ali que ele ficou bastante sensibilizado, já foi levado esse pleito para o governador Zema e quando tiver alguma verba carimbada específica para poder fazer estradas ou pontes como a necessidade do anel rodoviário aqui de Montes Claros, que isso aí será com certeza uma das obras prioritárias a gente tem certeza que com essa questão da sessão onerosa dos recursos da Vale que já fizeram com que vários hospitais possam ser terminados que a gente consiga inserir aí esse trecho de de Pintópolis a Urucuia e se possível a ponte também. Gostaria também de que aqueles que prometeram a MG 479 pelo menos o projeto que isso seja dado uma finalização porque foi muito promessa o povo acreditou muito naqueles que prometeram e nós precisamos desse projeto da MG 479 para depois ir buscando os recursos também. Meu voto é pela manutenção muito obrigado senhor presidente. Muito obrigado deputado Arlen Santiago vamos passar a palavra ao deputado Ulisses Gomes em seguida o deputado Eli Grilo com a palavra para encaminhamento de votação deputado Ulisses Gomes senhor presidente senhoras deputadas e deputados queria rapidamente presidente encaminhar também favorável a manutenção do veto compreendendo da mesma forma o parecer do nome relator assim como o deputado André Quintão registrou deputado Gustavo o líder interino do governo mas um voto de confiança da nossa parte da nossa bancada sobretudo numa discussão importante a deputada Beatriz já aqui colocou anteriormente e a nossa bancada vem discutindo com o governo na pessoa através do intermédio deputado Gustavo no que diz respeito a demissão dos servidores designados da educação uma preocupação que a gente tem já vem pautando na assembleia a vossa excelência vem ajudando o intermediário no governo já tivemos reuniões com o secretário de governo com o secretário de planejamento e também na secretária de educação cobrando o compromisso que o governo assumiu de não demitir os designados no estado o compromisso da nossa bancada é exatamente de ter de manter esse veto manter essa votação na confiança que o governo cumprirá com o seu compromisso então ao nobre relator a gente encaminha conjuntamente nesse encaminhamento confiando no compromisso na palavra aqui já registrado então fica esse registro senhor presidente na expectativa que a gente possa ter de fato a solução desse problema então no sentido encaminhamos também favorável a manutenção do veto muito obrigado muito obrigado deputado Ulisses Gomes vamos passar agora a palavra ao deputado delegado Eli Grilo com a palavra para encaminhamento da votação pelo prazo de 10 minutos deputado Eli Grilo boa tarde presidente prazer vendo esta figura impoluta do parlamento mineiro olha eu ouvi muito a discussão aí o deputado Sargento Rodrigues colocou muito bem a questão do compromisso do governador nós precisamos cumprir aquilo que nós orientamos e fazemos das nossas decisões tem atentamente a fala do nosso Arlen de Santiago né a respeito das estradas olha o secretário Marco Aurélio fez um acordo comigo e disse que antes de eu sair do mandato ele iria fazer o pedaço da 462 que liga de perdiz a 262 que são 12 quilômetros que estão faltando né durante o governo passado paralisou-se ninguém fez nada no governo anterior do professor Anastasia foram feitos 12 quilômetros hoje é o chamado estradão serve para assaltos devido a dificuldade de trânsito não de volume mas de dificuldade de piso né falta 12 quilômetros para fechar isso lá o pedaço que tem de perdiz a patrocínio também que é um pedaço dessa 262 está terrível presidente então nós gostaríamos de pedir encarecidamente ao secretário Maio Aurélio que tem feito um bom trabalho né e aqui também devemos entender que o governador também tem trabalhado de forma constante para consertar esse estado mineiro da situação que foi encontrada mas nós temos que trocar isso mas eu gostaria mais uma vez eu sei que já está ficando chato essas colocações na questão do nosso projeto plantão digital eu já expliquei esse projeto é de suma importância no momento que nós estamos vivendo não só pela economia que ele vai fazer mas também para evitar a contaminação do Covid-19 as pessoas entram um carro 3, 4, 5 e andam 200 quilômetros como é que isso nós não sabemos quem hoje está contaminado ou não Minas Gerais não testa testa muito pouco então eu estou colocando um projeto na Assembleia eu não entendo a dificuldade que o colete líder está encontrando para colocar esse projeto falando em constitucionalidade olha nós já temos do Mato Grosso nós já temos do Paraná nós já temos em São Paulo já temos em Goiás não vejo nenhum problema Santa Catarina teve um só que foi colocado uma inconstitucionalidade da lei mas isso porque foi antes da lei do anticrime que vem pacificando a questão da videoconferência presidente eu já juntei aos autos um parecer do criminalista dos mais importantes do Brasil que é o doutor Rogério Greco escritor de alta hoje usado quase em todas as universidades brasileiras então o parecer está lá dentro do projeto dizendo que não tem inconstitucionalidade no tema aí fica essa demora nós não podemos esperar isso passar por todas as comissões como foi colocado eu acho que a comissão tem que jogar aquilo que quiser votar contra que vote mas nós precisamos urgentemente agilizar essa questão para a polícia civil vai ficar muito pior agora se não fizermos isso mais de 50 vão se aposentar e estão se aposentando em razão do veto do presidente da república então eu acho que chegou o momento da sensibilidade dos meus colegas aí Cássio André Quintão Gustavo Valadares Sábio de Souza Cruz eu pedi a esse pessoal encarecidamente sentasse com o senhor analisasse o projeto nós não podemos mais colocar em risco policiais civis e militares da forma que nós estamos colocando quer dizer estamos preocupados com todo mundo menos com esse pessoal da segurança nessa questão de contaminação não eu gostaria mais uma vez eu sei que é chato ficar molando o senhor tem muitas coisas para resolver mas esse é de muita importância para a polícia civil e para a polícia militar porque eu já expliquei aqui presidente quando um policial uma equipe de policial militar deixa a sua cidade para levar um preso conduzido a 140 km de distância a cidade fica sem a polícia os policiais vão para a estrada com perigo de resgate de presos acidentes e custo operacional para o estado o governo não está precisando desse projeto conversei com o Bartô já conversei com o Guilherme com a Laura Serrano isso é tudo é um projeto de suma importância para nós então eu venho mais uma vez pedir a Escolérgio que são pessoas que estão aí há muitos e muitos anos e sabem da importância do futuro tá devolvo a palavra ao presidente muito obrigado deputado delegado Eli Grilo pela participação importante aqui no encaminhamento da votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto solicita aos deputados que acessem a plataforma do Silege as deputadas e os deputados que desejem desejarem manter o veto registrarão sim os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo trinta e nove votos contrários em votação o veto número dezoito de dois mil e vinte veto ao artigo quinto da proposição comparecer pela manutenção em votação acompanhamos a votação em turno único ao veto parcial ao projeto de lei do deputado Roberto Andrade que institui o selo fiscal de controle e procedência da água e o selo fiscal eletrônico de controle e procedência da água relativos a água mineral natural ou potável o artigo vetado pelo executivo proíbe a aquisição dos selos pelos contribuintes que não estiverem em situação regular com o pagamento do ICMS do ICMS a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação para justificar o veto o governador considerou que o fisco não pode impor ao contribuinte na de implante essa exigência ainda que prevista em lei que o obrigue a quitar eventuais dívidas tributárias como requisito para o exercício regular como forma de impedimento de suas atividades empresariais ou profissionais o parecer do relator deputado Gustavo Ladares foi para que o veto parcial seja mantido uma vez que tal prática poderia restringir indevidamente a liberdade econômica das empresas de suas atividades Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, portanto está mantido o veto número 18 de 2020, veto o artigo 5º da proposição. Passamos a declaração de voto com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, está me ouvindo? Sim. Presidente, eu queria agradecer a vossa excelência pela manifestação feita e, obviamente, presidente, vou aguardar no momento adequado que a vossa excelência possa fazer uma, eu diria, uma resposta um pouco mais detalhada sobre o ponto do regimento interno. Apenas isso, presidente, votei com o relator. Pode falar, pode falar, sargento. O nosso presidente teve que ausentar uns minutinhos. O deputado Arantes, eu já encerrei a minha declaração de voto. Ele já encerrou a declaração. Já encerrou? Bom, então, muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Virgílio Guimarães, para a declaração de voto. Deputado Virgílio Guimarães, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Eu venho hoje aqui declarar meus votos em relação à manutenção dos vetos. Nós mantivemos os vetos de dois projetos de lei relacionados à doação de imóveis pelo Estado. E aí, para além das questões de legislação federal relacionadas ao fato de estarmos em ano eleitoral e de ser proibida a distribuição gratuita de bens, essas doações. Mas eu queria me concentrar aqui na questão da contrariedade ao interesse público. Ontem, durante a minha manifestação em plenário, eu falei sobre a LDO, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e como está previsto o orçamento do Estado para 2021. E a gente tem um déficit previsto de cerca de 17 bilhões de reais. Um déficit que é 30% maior do que o que está previsto na LOA desse ano e que é quase o dobro do que foi o déficit realizado no final de 2019. Então, a gente tem, inclusive, uma manifestação do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, em relação à questão de doação de bens imóveis pelo Estado, que é necessário que seja esgotada todas as outras possibilidades. É importante que seja priorizada uma alienação onerosa, com vistas a proteger o erário público, porque o erário público é dinheiro do pagador de impostos, é dinheiro das pessoas, ainda mais num contexto de grave déficit fiscal. Como eu mencionei que a gente vive agora, resultado não só de déficits de gestões anteriores, mas também de situações de tragédias que o nosso Estado viveu e toda a crise econômica também associada à pandemia da Covid-19. Então, venho aqui declarar meu voto em relação a esses dois projetos, que foi sim pela manutenção do veto. E, em relação ao projeto de lei número 24.462, o veto do Governo do Estado foi um veto parcial ao artigo 5º, e eu votei pela manutenção desse veto, porque o artigo 5º ele estabelece que, esse é um projeto, até para poder explicar um pouco melhor, para quem, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, esse é um projeto que trata do selo de controle e qualidade da água, eu vou até falar o nome aqui, selo de controle e procedência da água para a água mineral, e esse artigo 5º ele estabelecia que os contribuintes, ou seja, as empresas que produzem, comercializam esse produto, a água mineral, eles não poderiam ter acesso a esse selo, eles não poderiam requisitar o selo, caso fossem inadimplentes com o fisco, caso tivessem aí dívidas tributárias. E já existe, inclusive, uma jurisprudência do STF que estabelece que o fisco ele não pode impor uma obrigação aos contribuintes, uma obrigação às empresas, que inviabilize a sua atividade econômica, que inviabilize o exercício regular dessa atividade econômica por falta de pagamento de alguma obrigação tributária. Então, como esse é o entendimento do STF, pensando e defendendo aqui a liberdade econômica, ainda mais num contexto tão importante que a gente vive hoje, com essa crise que assola muitas pessoas, muitos cidadãos, os cidadãos autônomos, mas que assola também o mercado como um todo, em termos de desaceleração econômica, é fundamental que a gente não crie mais normas e mais regulamentos que possam afetar esse exercício regular da atividade econômica, que possam prejudicar aqueles que estão querendo trabalhar, gerar renda e gerar emprego. Como eu disse, esse já é um entendimento do STF, já é uma jurisprudência muito acertada, e por isso o meu voto pela manutenção do veto apenas em relação a esse artigo 5º, que foi o veto parcial do governador. Muito obrigada, seu presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, com a palavra para a declaração de voto, deputada Feliz e Laviola. Boa tarde, presidente. Bom tê-lo aqui, deputada Antônio Carlos Arantes, felicidade de estar com o senhor presidente nesse momento, faz um trabalho tão bacana, principalmente na área do agronegócio, em que nós somos envolvidos também, e admiro muito o seu trabalho, costumo seguir muito as suas orientações e instruções quando os projetos são nessa área. Muito obrigado, e pode ter certeza que a admiração é recíproca. Eu quero, presidente, dizer, claro, na minha declaração de voto, eu acompanhei o relator, o líder do Sábado Aladares, votei pela manutenção dos vetos, acompanhando aí a orientação em que parecia... Mas eu queria aqui hoje parabenizar o coronel Giovanni por assumir a presidência da FUNASA, num órgão tão importante que, para Minas, ter o coronel Giovanni lá, eu acho que é muito importante para a gente, significativo, parabenizar o pelo brilhante trabalho que realizou por todo o tempo na polícia militar, um trabalho muito bacana, uma pessoa muito tranquila, que transmitia muita tranquilidade e paz para a gente. E também o coronel Rodrigo, que está assumindo o comando-geral da polícia militar, que fez um trabalho espetacular quanto os nossos problemas aí das enchentes, a frente da defesa civil. Então, todo esse trabalho brilhante que ele fez, presidente, agora sendo aí valorizado. Então, gostaria de cumprimentar os dois, deixar aqui de público o meu abraço para os dois. E hoje, presidente, eu gostaria de falar de duas coisas. Eu gostaria de destacar a importância da mesa da Assembleia e dos líderes da Assembleia. Eu acho que, no momento que nós estamos passando, e o volume que a casa representa em termos de público, a conduta tem sido correta. É claro que a gente não é 100% atendido, mas eu acho que a gente tem sido atendido, o presidente tem tido toda a disponibilidade para ouvir os deputados. Também o nosso líder, o deputado Sábal Haddad, tem levado as nossas demandas com muito carinho, com muita atenção, e a gente tem participado ativamente. Então, manter a Assembleia em funcionamento nessa época é um ato heróico, e eu acho que a Assembleia de Minas sai na frente, eu parabenizo o presidente, e reforço aqui, que eu acho que a conduta dele, a decisão dele, a decisão da mesa, e a decisão do Colégio de Líderes, e aqui, aproveito para citar novamente o nome do meu líder, Sábal Haddad, as atitudes eu considero corretas, acompanho e acabo, mesmo que alguma coisa me desagrade, eu tenho conversado com eles pessoalmente, e tenho entendido, que está sendo feito o que é melhor para a Assembleia, o que é melhor para a mesa, lembrando, nós temos que ser exemplos, e se a gente quer conter a pandemia, nós temos que começar aqui, o exemplo tem que começar na nossa casa, o exemplo tem que começar dos parlamentares, que representam a população mineira. Agora também, eu queria trazer uma notícia, eu vi a preocupação da minha cara, minha crise, e claro, me preocupei muito também, porque as questões da educação, geralmente, a gente é muito envolvida, e aí já procurei o recurso para saber, com relação ao servidor, auxiliar de serviços gerais, lá de Uterlândia, da escola estadual Antônio Tomás presente, ele realmente apresentou alguns sintomas, foi imediatamente colocado em isolamento, não teve mais contato, a escola de cada servidor mantém, pelo menos, no mínimo, três metros de distância, quando estão de forma presencial, do outro, por isso os trabalhos são alternados, e também, presidente, ele chegou a ser internado, inclusive, mas fez o teste e testou negativo, testou negativo para a COVID-19, e dessa forma, com a melhora também que ele já teve, ontem, ele recebeu alta do hospital, e ainda tendo teste negativo, teve recomendação, ainda vai ficar sete dias em isolamento, em casa, eu queria trazer a notícia, assim, para tranquilizar os servidores da educação, e também a minha colega, que apresentou aqui a questão, então, a gente se preocupando, procurei logo me informar, para a gente poder, saber as atitudes que estavam sendo tomadas, e aí, graças a Deus, posso fazer essa notícia boa, viu? Muito obrigada, presidente, um abraço. Muito obrigado, deputado da Servize, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Antônio Carlos, meu abraço, meu abraço a todos os colegas, que estão participando, dessa reunião remota, presidente, eu quero, na verdade, primeiro, dizer que, eu concordei com todos os vetos, do governador, foi uma reunião demorada, muita discussão, mas, na verdade, a Assembleia cumpriu o seu papel. Eu queria, presidente, chamar atenção, para uma reunião, que nós vamos realizar, hoje à tarde, na Assembleia, eu não vou estar aí, eu vou participar remotamente, mas vou participar, é a reunião da Comissão, de Esportes, com a Federação Mineira, de Futebol, e é importante, que a gente, também, discuta, a questão, do futebol, aqui, em Minas Gerais, primeiro, para ver, se é chegada a hora, ou não, de reiniciar, o Campeonato Mineiro, eu acho, que, eu não vejo, nenhum problema, no reinício, do Campeonato Mineiro, desde que, os portões, estejam fechados, então, vão estar ali, os jogadores, os dirigentes, os departamentos médicos, a imprensa, é claro, com o distanciamento, um do outro, usando os equipamentos, de proteção individual, e o futebol, vai ser transmitido, pela televisão, para que os torcedores, possam acompanhar, os seus times, eu acho, que isso aí, não vejo nenhum problema, de reiniciar, o Campeonato Mineiro, mas, eu gostaria, de chamar a atenção, presidente, para as centenas, de atletas, de times, de campeonato, de times, de todas as cidades, dos campeonatos amadores, os times, na verdade, fazem o esporte, o futebol, nas centenas, de cidades mineiras, e estes, jogadores de futebol, eles estão passando, pelas, mais, graves, privações, de todas as suas histórias, é, deles, eu conversava, com alguns atletas, aqui da cidade, de Montes Claros, que, faziam os campeonatos, amadores, que tinham os campeonatos, né, regionais, é, muitos, desses jogadores, eles não estão tendo, sequer, o alimento, para levar, para dentro, das suas casas, e a gente, vê aí, essa grande, Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, com prêmios, bilionários, né, prêmios, para os maiores times, de futebol, aqueles jogadores profissionais, que ganham verdadeiras fortunas, né, e, é importante, também, que a CBF, e a Confederação Mineira de Futebol, elas não esqueçam, desses jogadores, porque muitos dos atletas, dos grandes times, eles saem da várzea, eles saem, é dos times várzeanos, dos times amadores, e esse pessoal, está comendo, o pão, que o capeta amassou, se me perdoe a palavra, não tem dinheiro, para comprar, nenhum alimento, sobrevivem hoje, às custas de cestas básicas, e de empregos, que são obrigados, a deixar os times, né, as agremiações, de futebol, estão indo trabalhando, e quando consegue, trabalho, estão passando, por grandes dificuldades, eu vou abordar, esse assunto, eu espero, que o companheiro, Zé Guilherme, que o deputado, Zé Guilherme, ele que tem um trabalho, maravilhoso, na área de esportes, eles possam abrir, essa janela, para que a gente, possa indagar, para que a gente, possa saber, se a Confederação Mineira de Futebol, e se a CBF, eles vão acolher, esses jogadores, que estão passando, por grandes dificuldades, você viu aí, agora, a imprensa está falando, toda hora, do péssimo exemplo, do Casares, que mesmo contaminado, insistiu em dar, festas, em sua mansão, no condomínio, em Belo Horizonte, contaminou, foi contaminado, certamente, deve ter contaminado, outras pessoas, convidados, e esses convidados, numa progressão, geométrica, acaba contaminando, grande parte, e o serviço público, está aí, sem condições, até de comprar testes, para poder testar mais, a nossa população, a gente não tem informações, do que está acontecendo, do que está acontecendo, do que está acontecendo, dos 11 bilhões de reais, que poderia ter empenhado, só empenhou, 2 bilhões, para poder ajudar as prefeituras, ajudar mais os estados brasileiros, então, é isso aí, enquanto a gente vê, alguns atletas, se dando ao luxo, de fazer festas, em plena pandemia, se contaminando, e contaminando outras pessoas, os milhares, de jogadores, de atletas, do futebol amador, do futebol das cidades, estão passando, por privações, sem ter dinheiro, para comprar, sequer, o alimento básico, para suas famílias, essa reunião, vai acontecer, em todo caso, daqui a pouquinho, e eu vou estar presente, mesmo de longe, e vou indagar, eu quero, algumas informações, e alguma palavra, no sentido, de acolher, os milhares, de jogadores, que não estão recebendo, sequer uma cesta básica, aqui no estado de Minas Gerais, um abraço, Antônio Carlos. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, e falando nisso, o pessoal já está por aqui, Zé Reis, Zé Guilherme, Zé, fica à vontade, com os convidados também, pode adentrar a sala. Agora, com a palavra, deputado, doutor Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente, diretamente, aqui do Jeitonha. Senhor presidente, primeiro, eu gostaria de me solidarizar, com os servidores, dessa casa, servidora, que está, que foi contagiada, também, pelo coronavírus, que adquiriu a Covid-19, minha solidariedade, e a cada servidor, que com certeza, ou de maneira remota, está trabalhando. O nosso mandato, senhor presidente, a gente tem, de três, a quatro reuniões, por semana, de maneira remota, para ver o que foi resolvido, de um dia para o outro, qual foi o trabalho, realizado, de um dia para o outro, estamos trabalhando, de segunda a segunda, então, eu quero aqui, também, me solidarizar, com a vossa excelência, com o deputado Agostinho Patrus, com todos, que estão mantendo, a Assembleia, nesse molde de trabalho, chamar mais atenção, mais uma vez, para a região, da macro, de Teoflotone. Chegou até a nós, senhor presidente, que hoje, houve manifestação, de comerciantes, na prefeitura, as pessoas, precisam entender, que, não tem prefeito, nenhum prefeito, está contra a economia, nenhum prefeito, nenhum, não existe, nesse, quesito, como diz muito bem, o deputado André, é direito ou esquerdo, fica parecendo isso, quem defende a vida, é de um lado, quem, não é essa questão, quem, está contra a economia, não é o prefeito, é o vírus, ele está contra a vida, e em contrapartida, contra a economia, então, nós temos, nós temos, que combater, o vírus, nós temos, que salvar vidas, então, é difícil, também, para um prefeito, ser pressionado, no dia a dia, a gente entende isso, mas, é importante, que nesse momento, todas as prefeituras, e olha, que eu falo aqui, de prefeito, falo sempre aqui, do Calil, que nem é, do meu partido político, é importante, que nós possamos lutar, em preservar vidas, e é só aí, que nós vamos combater, o vírus, e é só aí, que a economia vai voltar, fica parecendo, que se, abrir todas as lojas, tudo, o povo vai sair das suas casas, e vai lá comprar, não, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, nós vimos cidades, que, fez o relaxamento, do isolamento, e agora, estão voltando de novo, porque, os casos, aumentaram mais em Minas, chamou-se atenção, inclusive, para Minas, nesses dias, né, então, também aqui, eu quero me solidarizar, com as famílias, das vítimas, das mais de 300, vítimas, da Covid-19, aqui no nosso estado, então, era só chamar atenção, para isso, senhor presidente, e pedir, a todos, a todos, dizer com muita, verdade, nós entendemos, eu entendo, a situação, da economia, dos comerciantes, dos trabalhadores, de toda essa questão, mas eu, na postura, não só de parlamentar, mas, principalmente, como alguém, que fez um juramento, em defender a vida, na postura de médico, é preciso, todos nós, somarmos esforços, para defender a vida, para combater o vírus, aí sim, a economia vai melhorar, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado, doutor Gio Freire, cumprindo, o objetivo, da convocação, a presidência, encerra a reunião, e convoca, os deputados, e os deputados, para especial, de logo mais, às 14 horas, nos termos, do edital, de convocação, levanta-se, a reunião. Acaba de ser, encerrada, aqui no plenário, reunião extraordinária, que com, aí ja 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 ja,